No sub-20, começou o jogo. E neste momento, quando inicia a partida, nós passamos para o narrador oficial, Roberto Galvão. Galvão, é com você, Roberto. Gente, boa noite, boa noite. Estamos aqui direto do Estádio Ribeirão, onde temos aqui esse clássico do futebol roremense. Rio Negro versus Gás, aqui direto do Estádio Ribeirão, nesse momento na capital Boa Vista. Dezoito horas e trinta e cinco minutos aqui, direto aqui, né, Elcio, do Estádio Ribeirão. Onde já já o Elcio vai passar aqui as escalações das equipes aqui, para que a gente possa divulgar para vocês aqui. Bem agorotada, é a sub-20 aqui, né, Roberto Silva, que é os futuros craques do nosso futebol, não é isso, Roberto Silva? Exatamente. O São Raimundo fez isso e hoje ele colheu todos os frutos que ele plantou. É uma equipe vencedora, entende? Então os outros clubes estão tentando fazer a mesma coisa, esse é o caminho certo. É, isso aí, Roberto Silva, que o Palauro faz passando as informações para a gente aqui. Agora começou já o início do jogo aqui, já vamos já já acertar aí que o cronômetro está aqui. E está lá, Rio Negro no ataque, agora sai jogando ali o jogador do lado da lateral direita. Vai passar aqui para mim aqui, o Elcio, a escalação das equipes, não é não, Elcio? Passa aqui. Por enquanto eu não tenho. Bem, daqui a pouco então vai passar a relação dos jogadores aqui, a gente vai tentando narrar aqui conforme os enrolados da partida. Mas está aqui a equipe do Gás, sai jogando aqui o número 6 aqui na lateral direita. Volta para a zaga. Mais uma vez aqui o número 6 aqui do lado aqui da equipe do Gás. Gás, tentou passar, errou o passo aqui, ficou com o jogador do Rio Negro, que é o número 10. Já jogou na área, dominou, atenção, chegou, rasga de qualquer maneira, ele joga aqui no meio de campo. Devolve a equipe de defesa aqui do Rio Negro. Mas já está marcando o quê ali, o juiz apitou, tem um jogador do Gás ali que se machucou, está ali na área ali, já se levantou, o bandeirinha sinalizou. Lá vai o árbitro ali, vai dar a bola ao chão para a equipe do Gás. Lembrando para vocês que é Rio Negro e Gás que está jogando aqui direto aqui do estádio Ribeirão. Sai ali na defesa da equipe do Gás. Sai jogando ali, agora vai jogando lá na lateral. Dominou o jogador da lateral da equipe do Gás, entrou chegando ao combate ali o jogador da equipe do Rio Negro. Parou, tentou sair jogar no meio, tentou o passe errado, fez um 2 rapidinho ali e voltou. Continuiu o Rio Negro, agora aqui na zona de ataque do Gás. Chegou, tentou jogar. Alô Roberto, deixa eu passar para você a escalação da equipe do Gás, a única que chegou para nós. Ok, só não tem o número das camisas, né? Olha, ele está numerado de 1 a 11, de 1 a 24. Então, o Gás está com o goleiro Josias, número 1, número 2 para Vitão, número 3, Cauã, número 4, Pedro, número 5, Suede. 6 para Marquinho, 7 para Juliano, 8 para Lucas, o 9 é Sabá, o 10 é Rafa Cobes e o 11 é o Wilkins. Ok, é isso aí. O Elcio passou a relação para a gente aqui dos jogadores, do Gás, né? Apenas o Gás, né? Apenas o Gás, né? Ainda falta organizar direitinho aqui, o pessoal não passou a relação da equipe do Rio Negro para a gente aqui, mas segue aqui o jogo, né? Muito bem, aqui ele vai repor ali o goleiro do Rio Negro, que ainda não temos o nome. É o Josias. Josias, né? Não, mas vai ser da equipe do Rio Negro, exatamente. O Josias, o goleiro da equipe do Gás, sai jogando a bola lá no meio, atenção, tentou sair jogando ali a equipe do Rio Negro, não conseguiu, tentou ali, a bola ainda está lá na lateral direita do ataque da equipe do Gás. Tentou sair jogando ali, dominou, mas a lateral sai lá no lado direito ali do meio de campo da equipe do Gás, mas ali já tem um jogador caído ali na lateral, perto ali do Bandeirinha. Vai lá o ar para ver o que aconteceu com o jogador da equipe do Gás. Já, já, gente, vamos ter aqui a relação direitinho dos jogadores. Era bom, né, Elcio? De repente aí alguém da equipe ir lá pegar direitinho, né, Roberto Silva? Porque aí fica difícil narrar assim, se é um nome, né, direitinho, com o jogador da camisa, fica até complicado a gente passar para os nossos... Nós temos a numeração e as camisas... A relação que nós temos aqui, gente, é aquela relação, um, dois, três, mas aí isso aqui não confere, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível, né, Roberto Silva? Para ver que a gente possa narrar da melhor forma possível aqui para os nossos amigos aqui da TV Pepe Ganga. Aí, Roberto Silva, 0x0, e aí? É, o jogo está equilibrado, entende? A equipe do Rio Negro apareceu mais, mas a equipe do Gás agora começou a equilibrar a partida. E eu tenho certeza que o público que chegou até aqui vai assistir um grande jogo. É, isso aí, Roberto Silva, passando as informações aqui. Realmente, o público vem chegando aqui no estádio, mas ele é falta para o Gás na intermediária ali. Vai sair ali o jogador preparando ali. O goleiro está pedindo ali um na barreira, está ali, vai para pedir... Já pediu um na barreira, está ali os jogadores fora da grande área. Vai levantar na área, vai chover na área da equipe do Rio Negro. Aí o árbitro vai para a atenção, já autorizou, bateu, levantou lá na área, mas bateu por baixo. Aí fica fácil para a zaga atirar. Tentou sair jogando o Rio Negro ali, dá o combate ali no meio de campo. Vai avançando aqui, chegou para o número 17 da equipe do Rio Negro aqui na lateral direita. Tentou dar o combate, dá o bote ali no número 5 do Gás, não conseguiu. E daí sobra ali com 17. Jogou na área, tira a zaga de qualquer maneira. Sobrou, atenção, deu um carrinho. É a pênalti! Pênalti para a equipe do Rio Negro. Uma entrada maldosa do zagueiro ali do Gás, que tentou tirar, mas deu o bote errado. Roberto Silva, pênalti para a equipe do Rio Negro. É, o ato em cima do lance marcou, porque foi uma jogada realmente pesada, entende? O zagueiro chegou pesado no atacante. O ato em cima do lance marcou, o pênalti bem marcado. Pois é, está ali o jogador do Rio Negro ali na área, a entrada foi maldosa mesmo ali. Eu acho que ele merecia até o cartão o quê? Que cartão ele merecia ali, ô, Elcio? Eu não vi a cor do cartão, mas se o juiz for rígido, como ele errou a bola e acertou apenas o companheiro, ele pode ser agraciado com o cartão vermelho. Verdade, olha isso que o amarelo ali, né? Apesar do pênalti, se for o amarelo, vai ficar de graça. Verdade, o amarelo está de graça ali, porque foi uma voadeira por cima da linha da bola, pegou o jogador, aí ele foi... Perdeu o tempo da bola. Exatamente, aí a gente chama de imprudência, né? Imprudência. É, então aí o juiz não tem nada a ver com isso também, o jogador do Rio Negro não tem nada a ver com isso, mas poderia ter ocasionado um dano maior no jogador, está ali o jogador ainda da equipe do Rio Negro, do Sub-20, ainda está ali no chão, chegou um membro da equipe técnica ali, está jogando aquela famosa água milagrosa, né? Está ali, ali vai jogar, olha aí, ó. É só jogar. Foi só o amarelo. Só o amarelo, né? Está no lucro ali, mas é penalidade máxima para a equipe do Rio Negro. Ele estava muito bem colocado no lance, estava a uns 5 metros do lance e foi preciso na marcação. Verdade, agora é pênalti para a equipe do Rio Negro, que está ali, é o número... Deixa eu ver, o número 9 da equipe do Rio Negro. Aí chegou ali o número 3 ali, passou a mão na cabeça do companheiro, vai lá! Aí vai bater o jogador do Rio Negro, ele está pensando assim, agora eu me consagro. Agora, é hoje. Atenção, vamos lá, aí o juiz está orientando ali o goleiro para dizer assim, ó, companheiro, só em cima da linha, nada mais do que isso. Se movimenta para os lados. Aí está ali o bandeirinha também para fiscalizar, vamos ver ali, o juiz fala para todo mundo, ó, para ficar fora da área no ato da batida. Mão nas cadeiras ali do número 9, atenção, parou, é olhos nos olhos. Atenção, cheia de marra ali, o garoto, atenção, bateu, entrou! Gol, é do Rio Negro! De pênalti, o camisa número 9 do Rio Negro bateu com categoria, ó Elcio? Com certeza, tirou totalmente do goleiro. Goleiro para o canto esquerdo, bola no canto direito, 1 a 0 o Rio Negro. É isso aí, Roberto Silva. Realmente o tanto foi muito bem batido e o goleiro não saiu na foto, né? Ele caiu para um canto e a bola foi no outro, muito bem batido. Nem para guardar de recordação, né Roberto? De maneira nenhuma, 1 a 0 para a equipe do Rio Negro. Se for aquela câmera wide, né, que ela pega assim os 360, quem sabe o goleiro ainda sai lá na foto, não é não Roberto Silva? Exatamente. Está lá, o Gás já está correndo atrás do prejuízo, a bola está aqui no meio de campo. A bola saiu rolando, recuou mais um pouquinho. Sai jogando com o número 6, lateral aqui esquerdo da equipe do Gás. Parou, olhou, chegou ao combate aqui no número 17. Tentou sentar o carrinho, errou. Tentou sair jogando ali no comando, não deu certo. Parou, olhou, saiu jogando com o número 17 aqui, da onde saiu a jogada do gol. Parou, olhou, tem dois no combate. Um na sobra, cruzou na área, tira a zaga. Essa bola saiu pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Rio Negro. Roberto Silva. É, o zagueiro chegou muito bem colocado porque o atacante do Rio Negro estava bem atrás dele. E ele botou para escanteio a favoreção da equipe do Rio Negro. É isso aí, segue a equipe do Rio Negro e o Roberto Silva aqui, o Palavra Fácil, passando todas as informações do que acontece lá dentro de campo aqui. Bateu, vai, agora escanteio para a equipe do Rio Negro. Parou, olhou, o juiz está orientando ali, o jogador está levantando a mão ali, mas o juiz está de olho, atenção, autorizado. Bateu, escanteio, sai o goleiro, que é o Josias, né, o Elcio? Foi lá em cima, lá no segundo andar, catou ela e saiu jogando lá na lateral direita de ataque de defesa ainda da equipe do Gás. Tentou fazer a ligação direta, saiu jogando errado, dominou o jogador do Rio Negro. Na intermediária, lá do lado direito, parou, olhou, tem dois contra um. Enfiou a bola certinha, jogou ali entre os zagueiros, bateu. Pela linha de fundo, o goleiro ficou olhando. Se tivesse direção, ela entrava ali. Se tivesse o endereço certo, hein, ó. Tirou muito bem do goleiro, só que tirou muito da trave, mas ia ser um golaço. Ele teve noção, teve a vista todinha do gol, a frente dele, mas ele errou na hora do arremate. Acho que ele foi fominha não, Elcio, porque tinha um jogador entrando da equipe do Rio Negro sozinho ali no meio da área. Sim, mas o artilheiro tem dessas coisas, companheiro, ele procurou fazer o gol. É verdade, é fominha, né? Exatamente. Muito bem, tenta sair a equipe do Gás aqui, ficou o número 5 aqui, tentou sair jogando, mas é falta para a equipe do Rio Negro ali. Aí o Juiz pegou, está sinalizando ou não? Esse número 17, ele é arisco, né? É arisco aqui na área. Quando a investida dele casou, problemão, né? Não foi gol, foi o pênalti, né? Salvo engano, salvo engano, o cartão foi para o Cauã número 3. Cauã número 3, né? Da equipe do Gás, né? Isso. Exatamente, vamos lá, mas aí a gente vai confirmar depois direitinho, né? O número da camisa com os jogadores aí fica bem melhor, né? Isso. Aí vamos lá, lateral para a equipe do Gás. Sai jogando aqui no meio de campo aqui com o jogador do Gás, tentou dar o combate ali o jogador do Rio Negro, tentou tomar, tirou, mas ainda a bola já sobra com a equipe do Gás. Rio Negro ali é o número 8 da camisa, ó. Ó, categoria, tirou o jogador do Gás de boa. Atenção, sai jogando. É o número 17, é isso aí, Elcio, que você falou que está tocando o terro na lateral do Gás. Exatamente. Jogou lá no meio do comando de cabeça, olha lá, tenta tirar o jogador da equipe do Gás. Ainda sobrou para o jogador do Rio Negro, mas chega a cobertura da equipe do Gás. Vai sair jogando aqui na lateral esquerda da linha de defesa ainda. Tentou sair jogando, mas saiu jogando errado aqui o jogador do Rio Negro. É lateral para a equipe do Gás. Agora é um risco, um risco que o Gás corre, porque tem um zagueiro amarelado, e esse lado direito do Rio Negro já mostrou que é muito forte, e essas bolas alçadas na área podem causar um prejuízo ainda no primeiro tempo, né, Roberto? Porque o cartão foi antes dos 10 minutos. É verdade, é uma avenida, não é não, Roberto Silva? Exatamente, então o Gás tem que ter muito cuidado, porque ele sentiu o tumor e está atabalhado no gramado, entende? Isso é ruim para ele, até desequilibrar. Verdade. Ele pode perder um jogador aí, porque já tem amarelo. Verdade, agora é falta ali que sofreu o jogador número 7 da equipe do Rio Negro, e a falta ali é meio perigosa ali, mais ou menos na intermediária, do lado esquerdo de ataque do Rio Negro, mas ali vai jogar na área. Aí o goleiro ali, o Josias, está orientando ali, está pedindo dois na barreira, está ali, já orientou, mas dá para ver que o jogador, o goleiro do Gás não fala muito com sua zaga, aí já complica, né, um pouquinho. Mas ali é a falta para o Rio Negro na intermediária, vai ter chuveirinho na zaga da equipe do Gás. Mais uma vez, olha o perrengue. Preparou o jogador, já autorizado, atenção, parou, atirou, bateu direto, o goleiro espalmou, pegou na trave, rasga de qualquer maneira, tirando ali a zaga do Gás. Atenção, a bola ainda está por aqui, do lado esquerdo de defesa do Gás, saiu jogando aqui o número 6 aqui na intermediária. Fez o drible, passou ali, que é o capitão da equipe do Gás, dominou o número 10. Não soube dominar, chegou dois ali, ainda continua com ela, atenção, deu o carrinho, o juiz disse que segue o jogo, não foi falta. A bola está ali no meio, respingando, é um bate e rebate ali no meio de campo, mas ainda sobra ali para a equipe do Rio Negro. Parou, tentou sair jogando errado, mas ainda certo, tudo errado ali para a equipe do Rio Negro. Sobra aqui na zaga do Gás, que é o número 3 ali, o jogador, quem é, Alce, ali? O Cauã. É o Cauã que levou o amarelo, não é isso? Salvo engano, foi ele que tomou o amarelo. Exatamente, aí, segue aqui agora a equipe do Gás, no campo de ataque do Rio Negro. A atenção jogou no comando sozinho, adiantou um pouquinho, sai o goleiro e faz a defesa. Tocou muito na bola com muita força, ficou mais para o goleiro do que para ele, mas ainda continua o Gás na zona de ataque. Sobrou ali no meio, chegou o zagueiro que é o número 5 do Rio Negro. Parou o olho, saiu jogando pertinho do lado esquerdo, de defesa do Rio Negro. Saiu jogando no comando, chegou, deu certo ali, parou, dominou o número 7. Parou o olho, tentou virar o jogo aqui, mas aí o juiz já parou e marcou uma falta ali, para a equipe do Rio Negro. E aí, Roberto Silva? Realmente estava em cima do lance, marcou uma falta. Agora, a região do lance anterior, eu acho que foi falta aqui em cima do jogador do Gás, aqui no carrinho que o Rio Negro deu, ele não deu a falta. Exatamente, agora o juiz está chegando aqui na beira de campo, está falando com, acho que um representante aqui da arbitragem, da federação, vai ver o que está acontecendo ali. Roberto, no lance anterior, o goleiro saiu, saiu muito bem, corajosamente no pé do atacante. Exatamente. Ele agou certo. Exatamente. Enquanto o atacante olhou para a bola, ele chegou, quando ele voltou à vista, ele tinha tirado a bola do pé dele. Verdade, é isso aí. É verdade, teve coragem. Vamos dizer assim que, um ato de coragem, vamos dizer assim. Aí vamos lá, tentou ali, saiu jogando a equipe do ataque do Rio Negro, saiu de cabeceão, saiu pela linha de fundo. Ali, saiu jogando agora a defesa do Gás. Parou, olhou, tem opção o goleiro? Não, preferiu lá, vai bater, quebrou. A bola vem voando aqui, chegou o número 2 do Rio Negro, rasga aquele da, o famoso, bumbo meu boi, jogou lá na área do Gás. Saiu jogando aqui a defesa, fez um 2. Ali é o Cauã, saiu jogando aqui com o número 6 aqui do Gás, atenção, fez a jogadinha aqui, dribou um, passou, ainda aí continua com o número 8, ainda joga ali na zona, na zona perigosa do gramado ali, do campo de defesa da equipe do Gás. Saiu jogando, meteu uma de três dedos lá na lateral esquerda. Tem todo o corredor para subir, atenção, tentou sair rifando ali, mas acho que ficou mais ali para o jogador do Rio Negro. Ainda conseguiu, passou, mas mete o bico pela lateral. É lateral para a equipe do Gás. Exatamente. Atenção, bateu o número 10, defendeu o goleiro ali do Rio Negro, espalmou para o lado esquerdo dele. Saiu jogando ali, ainda sobra para a equipe do Gás. Dá o combate ali, o número 8 do Rio Negro, recuou, atenção, cruzou, chuveirinho de novo na área do Rio Negro. Tinha de qualquer maneira a equipe do Rio Negro ali, um zagueiro central. Parou, tentou sair, tirar, rasga o zagueiro, dá aquele bumba, meu boi, a bola subiu, ainda continua no ataque do Gás, tropeçou. Ali, que fase ali do jogador ali do, do Gás. E o outro lateral aqui, foi tentar tirar a bola, foi falta para a equipe do Rio Negro, o Elcio? Ô Roberto, é, foi falta para a equipe do Rio Negro, o goleiro vem para bater, e vamos aqui. Sim. Vamos vender o nosso peixe, as pessoas que ajudam a TV Peteganga, a levar até você esses eventos esportivos. Vamos ganhar nosso jabá. Restaurante Doce Maria, opção de comida caseira, serve, serve, comida aquilo, pratos especiais, Marmitex. Nós temos aqui, a sua BPM no comando do nosso companheiro, Raimaclin, Frazão e Raimaclin, faça a sua reserva, para jogos, para festas, para comemorações, final de ano, agende sua festa, que eles estão lá, oferecendo o trabalho. Nosso amigo, Nilo Caetano, do Certa Contabilidade, o nosso amigo, o Aias Bento, do Lava Jato. Ah, o Bento, né? O Bento. A limpeza do seu carro, lá no Lava Jato, do Aias Bento. Nossos agradecimentos, companheira, com você, Roberto. É isso aí, o jogo que segue, Roberto Silva. Manda aí. É, realmente, aí o jogo, o gás, ele está equilibrando o jogo, viu? Mas ainda senti, o gol que ele tomou, e realmente, foi um gol inesperado, entende? Sabendo que o Rio Negro veio com vingança desse jogo aí, porque ele perdeu o sub-17 para o gás. É isso aí, Roberto Silva, palavra faça agora, é escanteio para a equipe do Rio Negro. Enquanto tem o escanteio para ser batido, Nelson, nossos seguidores estão perguntando quanto que está o tempo e o placar do jogo. Tempo e placar do jogo. Nós estamos com 18 minutos e o placar é 1 para o Rio Negro e 0 para o gás. Aí, Vado, se quiser passar, depois aí, quem está aí assistindo a TV PPG, para a gente mandar um abraço, né? Passa aí. Tá ok? Aí, o Vado já já vai passar aí. Olha aí, o Torquato vai falar aí, ó. Quem é? o... É, escanteio agora para a equipe do Rio Negro. atenção, bola levantada, tentou cabecear, mas ali, atenção, pegou de primeira por cima do gol ali para a equipe do Rio Negro. Muito bem agora, vai sair na equipe do Gás. Vai tentar sair a zaga, sair jogando lá na lateral e esquerda de defesa ainda a equipe do Gás. Número 9, recebeu, fez o giro, atenção, tocou de calcanhar, mais atrás, atenção, saiu jogando ali do lado esquerdo, mas não deu, intercepta ali o meio de campo da equipe do Rio Negro. Parou, olhou, fez o giro, fez o giro errado, tocou errado, passe errado, ficou ali para o ataque do Gás, atenção, jogou na área, defende em dois tempos o goleiro do Rio Negro. Que já já a gente vai passar os nomes aqui, eu acredito que no intervalo, Elcio, a gente possa dar um pulinho lá embaixo lá, ou alguém fazer a gentileza de pegar a relação dos jogadores, esse é um trabalho dele, mas nós temos que correr atrás, já que eles não trouxeram, subiram a listagem, né? Isso. E narrando um jogo, um tempo inteiro, sem o nome dos atletas. E o número da camisa de cada um dos respectivos jogadores, atenção, chegou o número 17 aqui, que está tocando o terror na lateral do Gás, atenção, bateu pela linha de fundo, passou riscando ali a trave esquerda ali, Roberto Silva, do goleiro do Gás. Um chute maroto, como se chama, mas perigosíssimo, a bola passou rasgando a trave esquerda do goleiro do Gás, continua 1 a 0 para a equipe do Rio Negro. É isso aí, Roberto Silva, palavra passando aqui, dando a dica do como é que está o jogo. Sai jogando aqui a equipe do Gás, ainda na zona de defesa ali, vai tentar sair jogando no meio. Dominou o zagueiro, atenção, vai tentar sair jogando, não sair jogando, é errado, ainda sobra aqui para a equipe do Rio Negro, agora ainda intermediária. Parou, olhou, saiu, já voltou mais um pouquinho que o número 2 do Rio Negro. Deu combate ali o jogador do Gás, não conseguiu, o número 5 do Rio Negro, fez um 2 em 1 ali, mais um, fez uma tabelinha, parou, pensou, chutou, encaixa o goleiro do Gás. Mais uma finalização da equipe do Rio Negro, o goleiro sai jogando rápido. Atenção, lá vai o garoto do número, número 6 da equipe do Gás, parou, olhou, saiu jogando no meio, é falta e vai ter cartão para o jogador do Rio Negro. É o senhor. Mais uma falta, mais uma chegada forte do zagueiro do Rio Negro e o juiz, há que se dizer que o juiz está sempre bem colocado, o Alejandro está levando muito bem a partida e aplica o cartão amarelo com muita segurança e merecido, Roberto. É isso aí, Elcio, a garotada está chegando com muita vontade, não está não, Elcio? Eles estão chegando junto. Não é o Roberto Silva, não é o Roberto Silva? Exatamente, o pessoal está dando mole nele e é o carrinho, que é um jogador muito perigoso, entende? Foi aquilo que aconteceu com o Neymar no jogo do Brasil. É isso aí, aqui, passando aqui, a informação aqui, o Emanuel Oliveira, muito bom aqui, Emanuel Oliveira, um abraço para você que está curtindo aqui a TV Pepe Ganga. Lembrando que o jogo, estamos com um tempo de jogo aí, ou é o senhor? Nós estamos nesse momento com 22 minutos de jogo. 22 minutos, um para o Rio Negro, zero para o Gás, agora tem uma falta ali para a equipe do Gás, vai a escada ali, atenção, atirou! Aí é muito longe, aí é muita pretensão, hein, Roberto Silva? É muita pretensão do jogador do Gás chutar aqui lá do meio do campo para tentar surpreender o goleiro do Rio Negro. Verdade, né, Roberto Silva? Ali bater lá do meio da praça, aí não dá, aí o goleiro fez a defesa em dois tempos, não tem pressa nenhuma, vai quebrar ali o goleiro do Rio Negro. Lá vai a bola, vai a bola, vai lá no meio de campo, quicou, vamos ver, aí chegou a dar o combate ali o jogador do Gás, mas ali o hábito está marcando a falta para a equipe do Gás que falta cometido pelo jogador do Rio Negro. A bola aqui na intermediária, a tensão vai bater, bateu, vai ter lançado aqui na lateral esquerda de ataque do Gás, mas tira o jogador do Rio Negro lateral para a equipe do Gás. O jogo ficou um pouquinho mais morno, né, Roberto Silva? Exatamente, você vê aí que o jogo está equilibrado agora, Roberto. O Gás conseguiu, mas ainda pecando nos passos. Verdade. O principal do jogo. É isso aí, está aqui o Roberto Silva passando, que as equipes estão pecando um pouco no passe, lembrando que está mais o placar, um para o Rio Negro, zero para o Gás. Eu estou mais ou menos a próxima dos 25 minutos do primeiro tempo, sai cobrando aqui o lateral, a equipe do Gás. Recua mais um pouquinho com o número 5, domina o jogador do Gás, que ali não é intermediária, tentou sair fazendo um 2 aqui, posição legal, número 6. A tensão, tentou bater de primeira, pegou errado na bola. sobra aqui para o número 17 do Rio Negro. Parou, olhou, dedeu o combate, passou o primeiro, passou pelo segundo, muito liso aqui, o número jogador 17, passou pelo terceiro, mas não passa pelo quarto. Que dá um bigão, e a bola foi aqui na avenida. Como é o nome da avenida mesmo aqui, ô Elcio? Dos bandeirantes? Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré, né? A bola veio aqui, atenção, ainda continua o ataque na equipe do Rio Negro. Tira o lateral da equipe do Gás. Roberto. Opa. Segue, segue, depois eu falo. Segue, 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 Hilton Salles, Orto Implante, Rua Pedro de Marbantim, Sala 11, o endereço, o telefone é 991-5489-65, Estrela Turismo, Estrela Turismo, deixa o seu recado, Vado Caldas. Não, é só mandar um alô aqui para a nossa amiga Juliana, esposa do Noca, treinador da equipe do Grêmio Atleta de Sampaio, que está aqui na arquibancada e que pediu para a gente dar um alô para ela. Está aí dado o alô para a Juliana e o Juliano, esposa e filho do Noca. Está ok? Ok, um abraço Juliana. Juliana é que estou prestigiando a TV Pepe Ganga. É isso aí, saí tentando jogar aqui o jogador do Gás, mas tira o lateral. Aí a bola sai aqui pela lateral, esquerda de ataque da equipe do Gás. Atenção, o que houve ali? Lateral já batido, cobrado pelo número 1, sobrou aqui, voltou, tentou fazer um 2 aqui, mas é mais uma vez, continua o lateral no ataque aqui. A equipe do Gás, tentou tirar o lateral número 2 ali, na verdade o zagueiro protegeu ali, continua no ataque, mais um lateral para a equipe do Gás. Quem vai bater aqui o número 11? Ainda continua no ataque, parou, olhou, ninguém se apresenta, se apresenta aqui o número 5, tentou fazer um 2 ali, não conseguiu, dominou o número 17, a bola não saiu, continua, parou, olhou, chegou, lançou lá no meio, mas para ninguém absoluto, para o número 4, o zagueiro da equipe do Gás. Tentou sair jogando lá o número 7, ainda tentou lá do lado direito, de ataque da equipe do Gás, não conseguiu, chegou o zagueiro, tentou ali dar o combate, jogador lateral do Gás, mas é só lateral, acabou o campo, lateral para a equipe do Rio Negro. E aí Roberto Silva? É, o jogo ficou mais morno, o Rio Negro tirou o pé do acelerador, entende? E o Gás está chegando, aos poucos está chegando aí, mas continua com o pecado, passo errado. Verdade, é isso aí, podia continuar com a intensidade, a equipe do Rio Negro, mas tirou um pouquinho o pé do acelerador, mas tentou sair jogando ali o jogador do Rio Negro, mas a bola tentou ali, que tira o jogador do Gás, mas é tiro de meta para a equipe do Rio Negro. Vai sair jogando ali, o goleiro ali, calmamente vai pegando a bola, vai sair, nenhum zagueiro se apresenta. Tem que ter cuidado, porque essa calma excessiva dele, pode gerar cartão amarelo para ele, se praticando o antijogo, não é isso, Roberto Silva? É isso aí. Olha aqui o Pablo Campos, mandando um alô para o Arleson, aí ó, um grande abraço aí Arleson, um abraço para você aqui, Paulo Campos pedindo aquele alô, para o Arleson. Aí a bola foi batida, para a equipe do goleiro, da equipe do Rio Negro. A bola está respingando ali, chegou, tentou dominar a equipe do Gás. Ali o meio de campo, a bola fica aquele bate e rebate, para o olho, dominou, jogou um pouquinho mais atrás com o número 9, que é da equipe do Gás. Para o olho, a bola volta para a equipe do Negro, um passo errado. Ali com o lateral esquerdo, na lateral de ataque do Rio Negro, tentou fazer ali uma esticada, não conseguiu, intercepta a zaga do Gás. Para o olho, tentou fazer mais um passo errado aqui, no número 5 do Rio Negro. Parou, tentou fazer ali um 2zinho ali, conseguiu, saiu jogando mais esticadinho ali, na lateral esquerda do ataque do Gás. O zagueiro deu mole, sobrou com o jogador do Rio Negro, parou o olho, fez um 2, tira, rasguei a zaga do Gás, joga pela lateral, não se chegou a sair. Ainda continua, a divisão de bola ali, ainda continua ali, aquele bate e rebate, mas e aí, é lateral para a equipe do Rio Negro, ainda no ataque. lateral cobrado, número 5, da equipe do Rio Negro. Atenção, jogou lá na área, vamos dizer, o 17 aqui, tem condição legal. Parou, olhou, vai tentar fazer, vai chutar dali, não, jogou ali para o número do, o jogador do Rio Negro, sozinho, bateu ali, para fora. Estava praticamente o zagueiro no chão, Roberto Silva. Faltou um pouquinho de calma ali para ele, não foi não? Que gol a equipe do Rio Negro perdeu, entende? Aí podia matar o jogo, entende? Se afobou completamente, não teve tranquilidade, chutou para fora, perdeu uma grande oportunidade da equipe do Rio Negro. Fiz o mais difícil, né, Roberto? Conseguiu dar o drible, deixou o zagueiro no chão e na hora de arrematar, arrematou para fora, não é isso? Pois é, exatamente, um pouquinho mais de calma ali, né? 30 minutos, Roberto. 30 minutos, primeiro tempo, o placar é 1 para o Rio Negro, de pênalti, 0 para o Gás, que está correndo atrás do prejuízo aqui, a bola jogou ali no comando de ataque ali do Gás, vai bater o lateral aqui, o número 9 da equipe do Gás. Falou, jogou ali, lateral já batido, tentou fazer, passar por 1, passar por 2, ainda conseguiu, fez um 2 ali, tocou do lado, com o número 8 ali da intermediária, do ataque da equipe do Gás, parou, olhou, interceptou o jogador da equipe do Rio Negro, é o número 5 lá na lateral direita, de ataque da equipe do Rio Negro, tentou sair jogando, um passeio errado, mas a bola foi mal tirada, voltou para ele, serviu de ensaio, tentou sair jogando aqui na lateral esquerda direita do ataque, não conseguiu, sobrou para a equipe do Gás, mais um passe errado aqui da equipe do Gás, Roberto, deixa eu fazer uns comerciais aqui, aí você pode entrar daí, se tiver algum lance mais perigoso, você entra direto, tá bom? Ok. Aqui, Rosa Depil, depilação exclusivo para mulheres, beleza? Rosa Depil, o telefone da Rosa Depil, é o 991-76-9837, pontual mudanças de transporte, empresa de carga e prete, armazenamento, mudança em depósito, mudança nacional e local, né? A Vida Mário Homem de Melo, 403, 40, 63, Buritis, certa contabilidade, parceria certa com sua empresa, do nosso amigo Nilo Caetano, Nilo Caetano, que mora no coração do meu amigo, Vado Caldas, e de todos os esportistas de Roraima, todo mundo gosta do Nilo, Nilo é uma referência, meu amigo. É isso aí. O Nilo Caetano, e organiza a sua empresa. Siga, Roberto. Beleza que o Mateuzinho Santos aqui, tá dizendo o nome do goleiro do Rio Negro, é Gago. Ok, atenção, chegou ali o gol. Gol do Rio Negro. A bola cruzada na linha de fundo, pelo lateral 17 aqui do Rio Negro, levantou lá na área. Saiu mal o goleiro, saiu mal o zagueiro do Gás, só escorou ali, deu um saltinho, escorou com a perna direita e colocou no fundo do barbante do Gás. Número 9, novamente. Número 9, novamente, que a gente não sabe o nome ainda, mas agora, mais ou menos o quê? 33 do primeiro tempo, 2 para o Rio Negro. 32. 32, né? 32 do primeiro tempo. Mas olha, a falha do goleiro foi gritante. Exatamente, 2 para... Ele perdeu o tempo da bola, catou borboletas, e o atacante estava ali na hora certa, no local certo, arrematou para dentro do gol, fazendo o Rio Negro 2, Gás 0. É isso aí, o atacante tem nada a ver com isso, né? Com a falha do goleiro e do zagueiro. Então, aqui, lembrando aqui, o Montezinho Santos mandou dizendo aqui que o nome do goleiro do Rio Negro é o Gago. O Gago. Gago, isso, Gago. Deve ser o apelido dele, né? É. Ou o goleiro é Gago? Aí, eu não sei. Só aí tem que ter o repórter de campo, vai para conferir depois se realmente, né, se ele vai gaguejar, né? Nós temos um goleiro Gago ou um Gago goleiro? Mas vamos saber isso no intervalo. Uma coisa é outra, ainda continua lá o Rio Negro. Tá tocando o terror na zaga ali do Gás. Mais um passo errado da equipe do Gás. Tentou dar um chutão ali, o meio de campo ali do Rio Negro. Conseguiu. A bola ainda sobra para a equipe do Gás ali, fez falta no jogador da equipe. Aliás, o meio de campo do Rio Negro fez a falta no jogador do Gás. Exatamente. Roberto Silva, 2x0 para o Rio Negro. Uma falha clamorosa do goleiro e do zagueiro total. Então, o que está acontecendo? Aquilo que eu falei para você. A equipe do Gás dá 5 passos, 6 é errado. Então, no futebol, meu amigo, você não pode estar dando bobeira. E aí, praticamente, se o Rio Negro, o Gás não tomar cuidado, ele vai até tomar uma goleada, né? Porque o Rio Negro está aproveitando os contra-ataques, o Gás está errando muito e já está 2x0 para cá. Roberto, você que conhecia bem aquele espaço do campo ali, quando o goleiro cometia isso, próximo de você, primeiro era uma risada ou o primeiro gol para o Rio depois? Bem, na verdade, a gente pega, você já sai pagando geral, né? É, eu sei para o atacante que o goleiro pensava que eu estava olhando para o outro lado, mas eu estava olhando o que estava acontecendo. É verdade. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro, aí já tem a visão, Roberto Silva passando aqui as dicas para o futuro, o craque aí do futebol, Rory Messi. Mas aqui a bola continua aqui com a equipe do Rio Negro, já começou a invadir o campo de ataque da equipe do Gás, dominou com o peito, com o estilo, mas ainda sobra com o zagueiro da equipe do Gás, parou, olhou, chegou a dar o combate ali o atacante do Rio Negro, com o estilo ainda, deu um carrinho ainda, já sobra com o zagueiro aqui na lateral, esquerda de defesa do Gás. Aí o seu jogando, tentou sair jogando no meio, mais um passo errado, Roberto Silva, ainda continua o número 3 aqui do Rio Negro, parou, olhou, jogou em profundidade, chegou o número 17, as duas bolas assistência dele foi o gol dele, as duas assistências foram o número 17 da equipe do Rio Negro, parou, olhou, vai jogar na área, não, tentou fazer um, passou por um, chegou ali, deu um chutinho por baixo, é falta para a equipe do Rio Negro aqui do lado direito do ataque, quase na linha de fundo aqui, ou Roberto Silva? Você vê por onde é que o Rio Negro está descendo todas as investidas dele, pelo lado direito, entende? Esse jogador é muito veloz, dribla bem, entende? E a equipe do Gás não está sabendo por onde é que está entrando as principais jogadas do Rio Negro, e é por aqui que saem os dois gols, e se ele não abrir o olho vai sair tudo por aqui. É verdade, detalhe Roberto. Só um minutinho, o Matheusinho Santo está dizendo aqui que o nome do goleiro lá é Johnada, mais conhecido como Gago. Matheusinho, o apelido é Gago ou por que ele é Gago? Passa para a gente a informação, Matheusinho, ali para a gente, para a gente passar aqui, para quem está assistindo a TV, para pegar. Muito bem, só um minutinho aqui, agora é falta para a equipe do Rio Negro, quem vai bater é o lateral foguete aqui que está desmontando toda a zaga do Gás. É o pontinho. Atenção, parou, parou ali, autorizado sim, a falta foi autorizada, tentou cabecear de raspão ali, meter uma casquinha o jogador da equipe do Rio Negro, mas ainda tentou, tirou, ficou bate e rebate, pegou de primeira ali o jogador do Rio Negro, subiu pela, pela trave do goleiro Josias, não é isso? Josias. da equipe do Gás, o Elcio. E o detalhe, Roberto, o detalhe, o Roberto Silva também deve ter observado, que é mais uma entradinha daquela que vai minando o tornozelo do atacante, o zagueiro vem e dá aquela cutucadinha, essa foi mais uma e o juiz tem que prestar atenção nessa jogada que numa dessa tira o atacante do jogo, tira o atleta do jogo, porque aquela cutucadinha com a ponta da chuteira você sabe muito bem que dói bastante, né? Verdade, olha que o Maltezio está passando informação, ele é gago mesmo, por isso que o apelido dele é gago, tá? Chegou a informação aqui, né? Que realmente ele é gago, agora está chegando ali os homens da maca ali, vai tirar o jogador da equipe do Rio Negro ali, que sofreu ali uma, acho que uma possível torção ali, né? Chegou ali. Então vamos vender um pouquinho? É, vamos lá, vamos chegar ali, está chegando ali o árbitro ali, Elcio ali, agora vai chegar ali os homens da maca, parece que ele vai sair de maca, vai pegar uma caroninha e está saindo, mas manda aí, ó Elcio. Vamos ali, clínica do trabalho do nosso amigo Jair Mota, Jair Mota, aqui, clínica do trabalho, é, fica localizado na avenida Benjamin Constant, 1647, o telefone é o 981 294464, clínica do trabalho do nosso companheiro que sofreu uma, uma fratura na, na perna no jogo, sim, 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 Jair Mota, prossega Roberto. Beleza, o Matozinho está dizendo aqui, só não pode, falta por gás, porque se bater direto, ele aceita aí, o Roberto Silva, chegou a informação aqui do Matozinho Santos, mas muito bem, chega aqui, vai chegando aqui o jogador, vai o ataque aqui no meio de campo da equipe do gás, saiu tentando ser o número 9, a bola foi interceptada pelo jogador do Rio Negro, tentou sair jogando aqui, mas tira o lateral pela lateral mesmo de campo aqui, da equipe de, ainda do lado de ataque aqui da equipe do gás. Lembrando que está 2 para o Rio Negro, 0 para o gás, primeiro tempo, estão mais ou menos com 38 minutos do primeiro tempo. Alguém sabe o tempo de jogo aí, é 45, é 40, 45, 45, para os, quem está prestigiando a TV Pepe Ganga, atenção, saiu jogando ali o número 9, que já fez 2, já guardou 2, atenção, chegou para o número 17, na linha no meio da lua, bateu, atirou pela linha de fundo, com estilo em Roberto Silva, dominou, a bola subiu, bateu de bate pronto, mas a bola foi para a linha de fundo. Deu muitas anos essa jogada, foi uma jogada muito bem planejada, mas o tiro saiu para a linha de fundo, para o lado esquerdo da equipe do gás, continua 2 a 0 no placar. 40 minutos Roberto, 40 minutos, primeiro tempo, 2 para o Rio Negro, 0 para o gás. Jogo bom né Roberto? Jogo bom né, movimentado né, jogo movimentado, é isso aí. Pela idade né, é verdade, sobre 20 né, então é correria né. Clima bom né, exatamente, o clima gostoso, o gramado está favorecendo também, apesar de ter algumas falhas né, o Elson, no nosso estádio Ribeirão, mas se Deus quiser, isso aí tudo vai ser resolvido. Atenção agora falta para a equipe do Rio Negro, lá do lado esquerdo, da defesa da equipe do Rio Negro. E aí Roberto Silva, 2 a 0, o Rio Negro né, parece que a gente achou que o Rio Negro ia tirar o pé, mas não né, do nada ali, conseguiu uma jogadinha ali na linha de fundo, jogou, com a acumularação do goleiro e do zagueiro né. Ele parou um pouco, mas depois que ele acelerou de novo, ele está levando, pânico para a defesa da equipe do Vaz, e o Vaz está pecando, como eu falei para você, nos passos errados, no futebol você não pode fazer isso não, um passo errado é cruel para você. Verdade né, dos jogos de futebol de hoje, um passo certo é fundamental né Roberto Silva? Roberto, você deve ter percebido, Roberto Silva, que o lateral, ele marca, esse ponta rápido à distância, e é tudo que o cara rápido quer, quando ele vem, ele dá o corte de longe, aí o lateral vai correr atrás, e quem corre atrás, não consegue marcar. Verdade, agora atenção, número 9 aqui, guardou já 2, atenção, atirou, defendeu o goleiro, segurou e encaixou, atenção, saiu jogando, tentou o lançamento direto aqui, tira a zaga do Rio Negro, vai sair ainda o jogador, chegou o número 2 aqui, deu o bote errado, e a bola não saiu não, não ficou nem para um, nem para outro quase, atenção, chegou lá o número 7 aqui do gás, na lateral esquerda do ataque, parou o olho, chegou a cobertura, aí fica difícil né, 3 contra 1, atenção, saiu jogando a zaga do Rio Negro, tentou, se jogou ali o jogador na área, pediu um pênalti, o jogador, aí o juiz fala, segue o jogo, levanta aqui o jogo de pé. É meu amigo, mas o zagueiro deu uma, uma entregada bacana agora também, essa bola Roberto Silva, que o zagueiro jamais pode atravessar, na frente da área, né, e ele cometeu esse erro, quase que pagou o caro. Perigosa que tem, você vê a tradição, uma jogada dessas aí, o que ia acontecendo, se o zagueiro não chega, postando no atacante, ele é uma cara do gol. Verdade, isso aí é de cartilha, não se atravessa. É o beabá do futebol, uma você entrega. Verdade, agora é falta ali, para a equipe do Rio Negro, mais ou menos ali no meio de campo, com o número oito do Rio Negro, parou ali, não deixou a bola, aí parou, aí o jogador, o juiz está dizendo ali, coloca a bola na grama, vai ajeitando ali, parece que ele vai chover a bola, lá na área, ou na intermediária, do gás aí, Roberto Silva. É, o Cerezo fez isso em oitenta e dois, contra o Itália. Lembro muito bem. O que foi o cara do Brasil. Verdade, é isso aí, ataque para a equipe do Rio Negro, tentou sair jogando ali, é um bate e rebate, a equipe do gás bate muito, a zaga do gás bate muito a cabeça ali, não sabe com quem sair jogando, ainda sobra com a equipe do Rio Negro, e a falta. Mais uma. Mais uma falta cometida pela equipe do gás, está batendo muito a equipe do gás, Roberto Silva, e fora os passes errados, né? Isso, a consequência da falta foi um passo errado, teve que apelar para o atacante no imate. É isso aí, agora a falta vai ser cobrada ali, aí o juiz está dizendo ali, já armou a barreira, o goleiro ali está dizendo ali, se vai para a esquerda ou para a direita, na verdade a bola aérea ali na equipe da área do gás está sendo um terror ali para a equipe. Já deu para ver que é um terror, né? Verdade, o goleiro não tem saída de bola, os zagueiros, apesar de ser altos ali, estão pegando direitinho o tempo da bola ali, autorizado. Atenção, tentou sair, achamos que ia sair jogando lá na área, não, sobrou o número 5, bateu, bateu torto, e a bola pela linha de fundo. Roberto Silva. É, uma jogada dessa tem que ser jogada na área, por quê? Porque ele animatou completamente a jogada que podia ser boa para a equipe do Rio Negro. Mas o futebol é assim mesmo. O gás está ali, perreado, já para sair jogando, ele não consegue, e quando vai dar o passo, dá errado. Já não consegue dar aquele passo com precisão, né? Já não consegue, o gramado já não ajuda muito. É verdade. Conduz muito a bola. Quando ele quer dar o passo, ele está muito próximo do companheiro. Então ele perde o tempo, é o tempo que chega a marcação. Muito bem, agora lançamento na área da equipe do gás, dominou o número 9 ali, que já guardou, desatenção, atirou pela linha de fundo, a bola sai tirando tinta ali da trave, o número 9 ali, que já fez dois, ia guardar o terceiro dele, já podia até pedir música, né? Se fizesse o terceiro. Já vamos lá, continua o Rio Negro no ataque, o número 17, atenção, jogou na área, dominou com o peito, jogou na área, cruzou de novo, tira a zaga do gás, mas o cara jogou contra o próprio gol, dominou ali, saiu jogando ali o jogador, deu sorte ali o zagueiro do gás, tentou sair jogando, saiu jogando errado, jogou a cobertura, tentou tirar, jogou a bola para cima, ainda sobra com a equipe do Rio Negro, parou o número 17, o lateral, está tocando o terror na área do, do gás, saiu jogando errado, o goleiro, gol, não, não, foi falta? Falta no goleiro. Falta no goleiro, mais uma vez o goleiro saindo errado ali, ô Roberto Silva. Falhou de novo, mas foi falta, dessa vez foi falta nele. Verdade, mais uma vez estava próximo ao lance, e viu que foi falta e marcou. Verdade, né? Recebeu a carga ali o goleiro, segundo a arbitragem, e a falta foi já cobrada aqui, a bola, o gás, a equipe do gás já está no ataque, aqui no meio de campo, tentou sair jogando a ligação direta, mas tira aqui o zagueiro do gás, do, do Rio Negro, e a lateral para a equipe do gás. Muito lançamento errado, né Roberto? Exatamente, né? Se for o toque mais curtinho, aí dá certo. Ali, chegou o número de jogador ali, no meio de campo do gás, saiu jogando aqui na lateral, com o estilo, dominou, fez um dois ali, aliás, dominou no peito, deu um balãozinho ali, mas não conseguiu, se recupera o lateral do Rio Negro. Saiu jogando aqui no lateral, aqui o número 17, e para a gente, que para mim, foi um dos craques do jogo, né? Do primeiro tempo. Exatamente, ele foi o causador do terror, e por causa das suas bolas, a palha e o pênalti, então, os caras só botaram para dentro, mas ele que articulou todas as jogadas. Elson, tem por um placar aí, para os nossos seguidores, Elson? 45, nós estamos agora, por conta do juiz, por causa da hora do pênalti, eu não sei quantos minutos ele vai acrescer, mas estamos 45. É, tinha um jogador também ali, que foi atendido, que foi levado na maca, eu acredito que ele deve dar um de 3 a 4 minutos, ou então aquele, os 3 minutos ali de clássicos, vamos dizer. Mas foi mais. Mas foi mais, é isso aí, tentou sair jogando, tira aqui o jogador do Rio Negro, dominou no meio de campo, o jogador do gás caiu sozinho, olha, que beleza, que fase ali o jogador do gás, atenção, saiu jogando ali, tira a zaga do gás, dominou aqui no meio, na intermediária, se quiser que tem o número 11, é com ele mesmo, mas aí não se apresenta ninguém, tentou rifar, saiu jogando mal, torto. Que trevela, hein, Roberto Silva? E aí, Roberto Silva? É, realmente uma trevela dessa até rir, viu? Verdade. Ao contrário, completamente. E se fosse o Ribeirão, Roberto Silva, o que que falaria pra ele? O Ribeirão ia lotar com ele, tranquilo, se ele podia contar que ele ia pegar os povos do Ribeirão. Ô, garotão, não é assim, garotão, que eu te ensinei. Vamos lá. Mas aqui, a saída do gás, já tá aqui no meio de campo, corta certinho aqui o número 8 do Rio Negro, parou com o número 17, que é um dos craques do jogo. Atenção, já saiu jogando certinho, mas levanta a flanela. Aqui do outro lado, tá lá na famosa banheira, do ataque do Rio Negro, que tá jogando agora a equipe do gás. A zaga do gás. Número 8, aqui o número 6, recebe na lateral, volta com o zagueiro. tá sozinho, não tem tempo, parou, olhou, saiu jogando aqui, tá marcado aqui, fez um 2. Ainda continua aqui na lateral, tentou sair jogando pelo meio das pernas, não deu errado. Jogou aqui atrás, mais um pouquinho, recuou um pouquinho, uma jogada, tá na bola, tá no meio de campo, aqui é o número 5. Chegou na intermediária, parou, dominou aqui o número 8. De forma inteligente, volta mais um pouquinho, lá na lateral esquerda, de ataque do Rio Negro. Rio Negro com estilo, vai tocando a bola, vai gastando o tempo, fazendo um 2, evitando erro de passos, de passos curtos, mas com precisão, Roberto Silva. Exatamente, o Rio Negro tá deixando o tempo passar, trabalhando a bola, jogada de passos, isso aí, ganha tempo, verdade, dominou aqui o número 17, perde, chegou, chegou dando combate aqui o zagueiro, aqui o lateral, aqui do gás, parou, disparou, atenção, aí já não pega mais não, vai invadir ali, de fundo, parou, dominou, X1, olha nos olhos, cruzou na área, atenção, dominou, tira o zagueiro, mas de forma temporária, dominou, chegou com o número 8 ali, chegou o zagueiro, sobra para o goleiro ali, com tranquilidade, parou, olhou, aí o juiz tá dizendo assim, termina o primeiro tempo. Exatamente naqueles três. Exatamente. Agora, dois para o Rio Negro, os gols foram feitos pelo camisa número 9, que é o número 9 no Rio Negro, zero para o gás, primeiro tempo encerrado, Roberto Silva, aqui o Manuel Lavra, está assistindo aqui, um grande abraço, Emanuel Lavra, para você aí, que tá prestigiando a TV Pepe Ganga, Roberto Silva, sua análise aí. É, realmente o pecado do gás foi muito grande, passe errado, ele fez um aproveitamento de, mais ou menos de 30% durante o jogo, e o Rio Negro aproveitou essas falhas, e foi para cima do gás, e está vencendo merecidamente, o placar de 2 a 0, podia estar muito mais ali. É, e o Rio Negro não tem nada a ver com isso, né, Roberto Silva? Né, aproveitou aí as chances que teve, com a falha do goleiro e da zaga, né, já meteu 2 a 0 logo, logo no primeiro tempo, e tem chance de ampliar esse placar. É, o senhor. Exatamente. É, 2 a 0 para o Rio Negro, nesse primeiro tempo, na minha forma de ver, ficou barato, porque, o Rio Negro, basicamente, mandou no jogo. Roberto Silva, o número 17, tocou o terror pelo lado direito, a avenida aqui do lateral esquerdo, que além de marcar distante, ele não tem recuperação, não teve a recuperação para acompanhar o atacante, e ficou fácil para trabalhar por aqui. O meio campo, entendendo, encheu a pontinha de bola, que tocou o terror, em duas, é, precisões que ele fez, é, dois lançamentos precisos, um goleiro falhou, mas o atacante tem nada a ver, está lá para fazer o gol, e o outro, ele botou na cabeça do atacante, que finalizou. Então, você pode ver que, o Rio Negro, foi mais bem postado, no primeiro tempo, é isso? Exatamente, a equipe do Neste, pecou muito no espaço errado, você vê que, uma equipe de futebol, não pode errar tanto dessa maneira, e a equipe do Rio Negro, aproveitou as falhas, principalmente na lateral esquerda aqui, que é por aqui, que está saindo toda jogada do Rio Negro, e saiu os gols, e saiu por aqui, pelo lado direito, entende? se ele não consertar, se o gols não consertar, ele pode tomar mais de dois ou três gols. É com você, Vado Caldas, o comando está com você. É, boa noite, mais uma vez, nossos seguidores aí, eu quero, Roberto, vocês estão aqui na narração, e nos comentários, eu quero pedir desculpa, realmente, cara, porque, as equipes aqui, do estado de Roraima, tanto faz ser sub-17, sub-20, feminino, profissional, com relação a essa escalação, ou coisa difícil, é passar essa escalação, aqui para cima, para a imprensa, até mesmo o nome dos jogadores, porque fica complicado, cara, a gente não sabe, você tem que estar falando, a bola está com camisa número 17, a bola está com camisa número 10, então, é meio complicado, a gente narrar jogo desse jeito, então, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, pensam, que a gente está de má vontade, que a gente não sabe o nome dos jogadores, a questão não é essa, a questão é realmente, que não é passado, para nós, as escalações das equipes, então, a gente tem que se, se, se mandar daqui lá para baixo, a gente pede, as pessoas enrolam, e acabam não dando, começa o jogo, nós já vamos agora, no, no intervalo, já, então, chegou a escalação do Rio Negro aqui, no segundo tempo, com certeza, a narração vai ficar bem melhor, porque, é, nós vamos conseguir falar, realmente, o nome dos jogadores, é, para ficar uma narração, mais completa, tá, então, peço desculpa aí, aos nossos seguidores aí, e quero também, aqui na oportunidade, agradecer, né, a todos os nossos parceiros de transmissão aí, porque, sem vocês, pessoal, a gente, realmente, a gente não chega lá, é, nós estamos aqui também, agradecendo o meu amigo Luan Callen, né, da Trivela Esporte, né, que está aqui também, ao nosso lado, transmitindo, esse grande jogão de futebol, né, faz parte aqui também, das transmissões aqui, dos campeonatos, dos jogos, dos peladões aqui da vida, aqui no Estádio Roraima, e também falar um pouquinho, né, eu vou sempre elogiar, a todos aqueles nossos, né, amigos, né, que, tipo assim, o Maclin, com a sua, a sua PBM, né, que sempre, nos ajuda aqui, né, pra poder a gente chegar aqui, transmitir esse jogo da melhor qualidade possível, que era, agradecer o meu amigo, o Bento, aqui do Lava Jato, meu amigo Nilo, da Certa Contabilidade, há mais de 30 anos na praça, né, trabalhando com contabilidade, meu amigo Baiano, ali da, da, da Líder Serviço de Segurança Limitada, Wagner, com a pontual Mudanças em Transporte Limitada, Neco da Vinil.com, Hilton Salles, com a Clínica de Corte Implante, Jair Mota, com a Clínica do Trabalho, Gostoso Açaí, né, e todos, adora, Depil, né, Rosa Depil, também da nossa, da nossa esposa, do nosso amigo lá, o Lipnique, né, muito obrigado, né, pela confiança de todos vocês, dizer que nós estamos aqui, estamos aqui, quem quiser fazer parte dessa família, pé pegando, a gente tá aqui, as ordens aí, né, pra poder divulgar, o Gabriel também, né, com a, com o Doce, Doce Maria, não sei se é Doce Maria, né, o restaurante do nosso amigo Gabriel, né, é mais um parceiro que tá chegando com a gente aí, Obrigado, né, Gabriel, você que é uma pessoa, né, que a gente desde pequeno conhece, torcedor ali do Baré, sempre nos acompanhando, cheguei a treinar você, e muitos outros jogadores, né, pra nós é uma satisfação muito grande, então fica com vocês um pouquinho aí mais, o Elcio tá fazendo as anotações ali, né, enquanto isso, eu vou fazer umas perguntas aqui com o amigo Roberto Silva, que tá aqui atento, Roberto, vamos sair um pouco do jogo entre Rio Negro e Gás, falar um pouco, né, das seleções, principalmente, né, da seleção brasileira, que pra mim, Roberto, não é que tenha sido uma surpresa, mas aqueles jovens atletas que estão lá, né, como Vinícius Júnior, né, Rodrigo, outros jogadores, que realmente estão dando conta do recado, e a gente viu, essas seleções europeias, né, Roberto, eu não sei como é que é o clima ali no Catar, ele não deve ser frio, né, até porque os estádios são refrigerados lá, né, mas com certeza, essas seleções europeias, elas sentem, né, Roberto, porque a equipe da Sérvia, de tanta correria que a seleção brasileira colocou no primeiro tempo, eles voltaram pro segundo tempo, assim, meio, né, debilitados, não foi não, Roberto? O clima ajudou o Brasil, porque o Brasil, o clima do Brasil, é um clima quente, e lá na Europa é frio, entende? Então, o Brasil botou o quê? Uma correria pra cima da Sérvia, no primeiro tempo, que saiu 0x0, né, no caso, e, mas no segundo tempo você viu, o Brasil, é, deitou e rolou, e a Sérvia não reagiu, porque não tinha mais pernas pra reagir, realmente, entende? Então é isso, é um proveito que o Brasil tem, os jogadores, realmente renderam o esperado, e por isso, quem ganhou foi a seleção brasileira, entende? Aí, já está praticamente, com esse resultado, classificado, vai enfrentar o adversário que ganhou, que é a Suíça, na segunda-feira, e praticamente vencer, já está... Classificada pras oitavas, né? A gente acredita nessa seleção, Roberto, apesar de muitos jovens, e também outros, muitos mais, vamos dizer assim, experientes, como o Thiago, o Thiago Silva, e o lateral direito lá, o Daniel Alves, Daniel Alves, são os mais experientes dessa seleção, e com a contusão agora também do Neymar, mesmo do Rafinha, o lateral, o Danilo, com certeza, porque o Neymar, mesmo não fazendo, uma das suas melhores apresentações na seleção, ele é um jogador, Roberto, que preocupa os adversários, então, ele é um jogador que preocupa os adversários, então, com a saída dele, eu não sei se a seleção brasileira vai cair um pouco, ou talvez possa até melhorar, dependendo de quem vai entrar, né, Roberto? É, aquele Rodrigo que entrou ontem, jogando no Real Madrid, é um jogador voluntarioso, jogador criativo, tem visão de jogo, ele pode muito bem se destacar, aí, se ele entrar, parece que está sendo visado, para entrar na vara do Neymar, mas ele mostrou, que tem qualidade muito, aí, então, está aí as nossas palavras, do nosso amigo Roberto, se o Torquato agora vai fazer alguns ajustes, aí, Torquato, ou vai falar alguma coisa, ou vai mandar um alô, quem está nos assistindo aí, Torquato? Tudo ok, então, tudo ok, nós estamos aqui nos programando também, para colocar o placar, aqui, nos próximos jogos, talvez, a gente já consiga colocar o placar, aqui, que realmente, se você estiver vendo na tela, não vai ter aquelas perguntas, aí, quanto é que está o placar, quanto é que está o jogo, o tempo de jogo, a gente está, a gente já está aqui com o Luan, daqui do Trivela, que sabe fazer esse aplicativo, a gente acredita que já no próximo jogo, a gente já vai estar mais completo aqui, para poder, melhor, mostrar para vocês aqui, as nossas transmissões, na terça-feira, a Pepe Ganga, já se encontra ali do lado, já é um avanço da nossa tecnologia, para os próximos jogos, com certeza, nós já vamos ter, aí, também, um placar, para você, nos acompanhar, tá? Então, é isso aí, e na terça-feira, como eu ia falando, vai ter jogos aqui, no Ribeirão, e na Vila Olímpica, né? Provavelmente, a gente vai estar aqui, transmitindo, o jogo feminino, né? Ou, se tiver algum jogo, assim, de muita importância, lá, na Vila Olímpica, a gente vai, se deslocar, a nossa equipe, até lá, também, para mostrar, mas, a gente vai ficar atento, vai, vai estar, vai estar, mostrando para vocês, os dois campeonatos paralelos, né? Que é o campeonato, sub-20, e o campeonato feminino. Sub-20, eu acredito, não sei se o Roberto, está sabendo, o outro Roberto, e também o Elson, eu acho que acredito, dar a vaga, para a Copa São Paulo Júnior, e talvez, e talvez, alguma outra competição nacional, né Roberto? É isso mesmo, Vada, é isso mesmo que você falou, essas duas vagas, justamente, vai ficar, né? Como você está mencionando aí, justamente, para participar desse campeonato. Ok, vamos lá. Estamos aguardando aqui, o início do segundo tempo, é o placar do primeiro tempo, dois, para a equipe, do Atlético Rio Negro Clube, Gol de quem, Elson? Foi do primeiro tempo, Rio Negro é o, é o Leonan, Leonan. O nome do homem é o Leonan. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui no ar, e ao vivo para vocês, por que, que o goleiro do Gás, ele defende em dois tempos? Você sabe dizer por quê? Porque ele é gago. Ah, é verdade. Só meio campo, tá? Isso aqui. É isso aí. É isso? É verdade. Ei, Vado, e mais ou menos meado de ano 2001, 2002, eu cheguei a ser goleiro do Rio Negro. Também, né? Exatamente. Você vai jogar no Baré, não chegou no Baré? Não, não, no Baré não. Eu joguei, eu fui goleiro do Náutico, né? Nem no Master, não jogou no Baré não? Não, não, não. na verdade eu participei do Master, foi, não, pelo Baré sim, sim, que o Nilo, era o técnico, que nós somos bicampeões, né? É, a equipe do Nilo, do Baré do Nilo, Exatamente, isso, 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 eu joguei pelo Master, pelo Baré, exatamente bem lembrado, agora me lembrei, vem a minha memória, que a gente foi, inclusive bicampeão pelo Master do Baré, e também joguei por uma vez, foi pelo Roraima, uma temporada, e depois, fiquei um tempinho de fora, Vado, mas no profissional aqui, Roberto Silva, eu ainda cheguei a jogar uma temporada pelo Náutico, e também joguei uma temporada pela equipe do Rio Negro. Oi, a briga era o primeiro filme do Rio Negro, um grande craque mesmo. Roberto, mudando um pouquinho de categoria, sim, e de campeonato, o nosso público aqui quer saber, em que pé está o Peladão, a equipe do, sua equipe ainda já está classificada, a equipe do Aliança? nós já estávamos classificados, Vado, agora no domingo, nós fizemos o jogo da última rodada, na qual eu joguei, vencemos por 3 a 0, a equipe do M, VPM, que é do... aqui em Primavera, exatamente, do Primavera, vencemos por 3 a 0, e a final, aí é a semifinal, nós vamos fazer a semifinal com o Curral, e agora, eu esqueci agora de momento, o Vado, a outra semifinal, foi, agora eu não lembro qual vai ser a outra semifinal, se não me engano, é a equipe do... agora eu não recordo, Vado, mas eu vou passar a informação para vocês, é que nós vamos fazer, nós da equipe do Aliança, nós vamos fazer uma semifinal com a equipe do Curral, a outra, se não me engano, deu um branquinho agora, que eu não lembro aqui, mas eu vou consultar aqui os universitários aqui, Vado, eu vou passar para o pessoal aí, mas os jogos vão ser dia 3 e 10 de dezembro, no Canarinho, isso que eu ia perguntar, então, semifinal, dia 3 e a final, dia 10 de dezembro, não, vai ser duas semifinais, né, começou o jogo ou não? já começou, então segue lá o jogo, aperta o cronômetro, Elcio, ok, muito bem, começa aqui o segundo tempo, Gás, e Rio Negro 2 para o Rio Negro, zero para o Gás, lembrando que vai ter outra partida, né, o Elcio, né, qual vai ser o outro jogo, o Elcio? Chegou ali a equipe do Gás, vai cruzar, cruzou, tentou tirar, saiu jogando ali, o jogador do Rio Negro, tentou sair jogando, sai jogando a equipe do Rio Negro, sobrou com a equipe do Gás, parou o olho, chutou o zagueiro, pelo cima, saiu raspando o travessão, pela linha de fundo, atire de meta para a equipe do Rio Negro, o Elcio, qual vai ser o próximo jogo, o Elcio, é Náutico e? Eu acho que é Náutico e São Raimundo, né? Náutico e São Raimundo, Náutico e Serromundo, hein galera? Jogo de Mundo, Náutico e São Raimundo. Exatamente, aqui ó, o Guilherme deu o dato, o Gás está perdendo, estamos gostando, olha aqui, o Guilherme deu o dato, está dizendo aqui, o Gás perdendo, estamos gostando, é isso aí, o pessoal cornetando aí, ô Roberto Silva. Realmente, entende, você vê, a postura do Gás, já iniciou quase fazendo um gol, então quer dizer, vai ser diferente nesse tempo, o técnico conversou muito bem com ele. Tomar atitude agora o Gás, se correr já está atrás do prejuízo, não é isso? Você tem que correr atrás para tentar fazer pelo menos umzinho ali para começar a diminuir o prejuízo que está no placar. Atenção aí, vai... Já vi jogadores com camisas, o 16, o 17, o 14, não estavam no primeiro tempo e agora eles entraram no jogo, no time do Gás aí. Verdade, agora é a falta para a equipe do Gás ali na intermediária, a falta cometida ali pelo número 14 da equipe do Gás, que é o jogador com o nome, é o Marcos, ali a bola ainda continua no Gás, no comando de ataques, tentou sair jogando, tira a zaga do Rio Negro, isso ainda sobra para o Gás, aqui jogou com o zagueiro, sai jogando com o goleiro, dominou, vai chegar ali, tentar dar o bote ali, o jogador do Rio Negro não conseguiu, ainda sobra aqui para o Rio Negro, número 9, parou, olhou, tentou sair jogando no comando, saiu jogando errado, e sobra soberana ali para o goleiro sozinho, que é o jogador, goleiro da equipe do Gás, vai quebrar, quebrou, tentou sair jogando ali, já no comando de ataque, tira a zaga do Rio Negro, ficou ping pong ali agora, ali de cabeça, vai e volta, mas ali a bola está no chão, parou, a equipe do Gás, saiu jogando lá na lateral direita, meio de campo, lateral esquerda, parou, olhou, vai tentar sair por um, passou por um, passou por dois, ainda sobra, sobra com a equipe do Gás, volta mais um pouquinho atrás, aqui na zaga, sai jogando aqui com o zagueiro central, parou, olhou, vai tentar quebrar, quebrou, saiu jogando lá no comando, tira a zaga do Rio Negro, parou, tentou sair, tenta sair jogando o jogador do Rio Negro, mas é falta cometida pelo jogador do Gás, ou é o senhor? A informação é que nós temos três jogadores que não estavam no primeiro tempo, o número 14 da equipe do Gás, o número 14 que é o Ítalo, Ah, o Ítalo, né? É. Que entrou, não é isso? O 15, que é o John, é o John, e o 16, que é o Ronald, Ronald, eles não estavam, e não sei quem, só falta a gente ver no lugar de quem eles entraram, não participaram do primeiro tempo. É isso aí, agora o lateral, Roberto Silva, que tocou o terror aqui, pelo menos que está na relação aqui, o nome dele é Tiço, né? Do jogador aqui do Rio Negro aqui, que fez aquela festa aqui na lateral do Gás aqui, Roberto Silva. É o nome de jogador mesmo, né? É. Portanto, a equipe do Rio Negro, o número 17, é o Lima. Aqui é o Rio Negro. Ah, é verdade, verdade, é Lima, é isso aí, é Lima. É isso aí, muito obrigado, aqui o Elcio deu a informação aqui, tentou sair jogando ali, o jogador errado, que é o número 3 ali do Rio Negro, tentou sair, mas é falta para a equipe do Gás. É falta ali ou é? Ou é? Ou é? Falta, né? Eu achei que seria escanteio, porque ele tirou a bola, não sei não, hein? Mas tudo bem, né? Marcou a falta. Marcou a falta ali, falta perigosa ali, Roberto Silva, ali do lado esquerdo de ataque do Gás, vai ter ou ele vai bater direto ali, ou ele vai cruzar o Roberto Silva? Se fosse um bom batedor, ele bateria no gol, mas se não, jogaria na área aí. É o verdadeiro corner de mangas curtas, não é, Roberto? Isso, quase que era pente, né? Quase. Muito bem ali, dois jogadores na barreira, agora ali da equipe do Rio Negro, que é o jogador, o 14 é o Marcos, mas foi autorizado ali, o goleiro gago ali, pegou, orientou ali a zaga, está falando, está apontando ali, marca aqui, vai jogar na área. Atenção, autorizado, jogou na área, tentou sair o goleiro, tira a zaga do Rio Negro. Atenção, saiu jogando errado, mas para ali o lance ali, o juiz deve estar marcando falta ali no goleiro, ou ali, Roberto Silva. Aí é um acidente ali de trabalho, não é não? Tem dois jogadores ali, no chão. Verdade, aí diz assim, lembra que o Janaro de Oliveira dizia, está lá um corpo estendido no chão? Não tem dois. Verdade, tem dois jogadores estendidos no chão ali, chegou ali, bora ver se a equipe do socorro vai entrar em campo ali, já foi autorizada ali, os jogadores estão pedindo ali para o atendimento aos jogadores. O goleiro Gago está no chão. É, o goleiro Gago está no chão. E para o goleiro, é o único que pode exceder o tempo sendo atendido dentro de campo. Exatamente, então todo goleiro tem essa prerrogativa, não é isso? Exatamente. Lembrando que o Rio Negro aqui está saindo jogando com o número um, é o Gago, ele é ziú, aí tem o número três, Tiago, quatro, João, cinco, é o Marcelo, seis, Rocha, sete, Simão, oito, Juan, nove, Leonan, que é esse que é o que fez os dois gols da equipe do Rio Negro, que é o Leonan, dez, Darlan, e o dezessete, é o Lima. Exatamente, esse é o onze do Rio Negro que está em campo. Aí nós temos o número um aqui, o Josias, o Vugo Gago, aí nós temos aqui o Vitão, Cauã, Pedro, Suede, Marquinho, Juliano, aí tem aqui o Lucas, aí tem Sabá, aí tem o Rafa, aí tem Jaulilek, e o doze, Raul Demir. Aí tem aqui os jogadores aqui da equipe do Gás, ali, o goleiro está sendo atendido, ali, aquela famosa águazinha milagrosa. Ô, Roberto Silva, começou o primeiro tempo ali, o Gás parece que tomou um pouco de atitude, não? O treinador do Gás conversaram com ele, e ele voltou com outra formação, entende? Diferente do primeiro tempo. Mas assim mesmo, o Gás faz um gol, se ele faz um gol, o jogo pega fogo, entende? Ele não pode tomar um terceiro gol, que aí, praticamente, a cobra está matada, né? Verdade, é isso aí, tomou com seis minutos e meio, segundo tempo. Lembrando que o placar está dois para o Rio Negro, o gol foi cometido pelo Leonan, os dois gols que fez foi o Leonan, assim como o Richarlison, da seleção brasileira, fez os dois, aqui segue a mesma coisa. Aí vamos lá, continua o Gás, aqui na zona de defesa, tentou ser aí, chegou o cubo de corpo aqui, sobrou o número sete da equipe, que é o Simão. Ainda deu um carrinho, que carrinho é esse? Meio perigoso, mas foi na bola, o juiz disse que tudo isso aí está valendo. Aqui o lateral do Gás, virou... O carrinho é sempre um lance perigoso. Verdade, é isso aí, saiu jogando lá no lateral esquerdo, o lado de ataque do Gás, parou o olho, só saiu jogando, atenção, parou, é falta cometida pelo jogador do Rio Negro, ali do lado de esquerda do ataque, cartão amarelo ali, por número sete, que é o Simão, da equipe do Rio Negro, amarelou ali, ele ali, ali, é número catorze, número catorze do Rio Negro, que é o Marcos, que está jogando ali, falta cometida, levou o amarelinho, falta perigosa ali, do lado esquerdo de ataque, perto da grande área ali, a bola vai ser levantada, o goleiro ali, que é o Josias, aliás, o Gago, está ali já armando a barreira, e vamos lá, o que vai acontecer, chuveirinho na área do Rio Negro, o Rio Negro um pouco apático, achamos que o Rio Negro ia partir para o terceiro, mas recuou um pouquinho, acho que fechou a casinha ali, o Roberto Silva, mas a falta vai ser cobrada já já, pelo jogador do Gás, parou ali, olhou, o Juiz está orientando ali, para dizer que não vai ter falta, jogou na área, saiu jogando, tiro o número cinco, que é o Marcelo, da zaga do Rio Negro, é lateral para a equipe, continua no ataque, a equipe do Gás, lateral cobrado, atenção, está esse aí Jair jogando aí, errada e a falta cometida pelo jogador do Gás, Roberto Silva, o Gásinho dando uma apertadinha, o Elcio, Roberto Silva, ele no chão, ele conseguiu fazer a falta, verdade, Roberto Silva, olha aí, agora o Gás deu mais uma apertadinha ali, exatamente, foi uma conversada com o treinador, ele despertou a equipe, estava jogando completamente errado, substituiuou o três, deu uma melhorada, ele veio mais certo agora, e está dando, chegando com perigo na equipe do Rio Negro. Olha aqui, o Pablo Campos está dizendo que é o Juan Lucas, Juan Lucas, não entendi aqui, Pablo Campos, Juan Lucas, muito bem. As três substituições, efetuadas pelo técnico do Gás, é surtir um efeito, pelo menos nesses primeiros minutos. Exatamente, nós já estamos com nove minutos do segundo tempo, lembrando que o placar está dois para o Rio Negro, zero para o Gás. aqui que domina o número oito, que é o Juan, parou, olhou, é, exatamente, agora entendi, Juan Pablo, né? É, Juan Pablo. É o Juan, olha, Juan, não, só está Juan, Juan Lucas, deve ser, é Juan Lucas, o número oito do Rio Negro, né? É, porque está aqui, Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver aqui, é, mas só não está o nome, sobrenome, aqui, 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 mas a gente está seguindo essa aqui, Ah, verdade, é isso aí. Vamos lá, sair jogando agora a equipe do Gás, no meio de campo, está jogando, é falta cometida pelo jogador, que é o número 14, que é o Marcos, da equipe do Rio Negro, ali no meio de campo do equipe do Gás. A falta já vai ser cobrada, já cobrada ali pelo número 24, que é o jogador do Gás. Está jogando lá na lateral esquerda, de ataque, chegou ali agora no comando de ataque, passou da linha do meio de campo, o que dá o combate ali, é o número 17, que é o Lima. Atenção, a bola vai ser jogada ali no meio de campo, mas saiu jogando aqui, e a bola cruzou toda a área, toda aqui a intermediária do Rio Negro, e é lateral para a equipe do Rio Negro. Quinta ali, que vai cobrar o número 6, o Rocha. Rocha parou, olha o lateral já batido, saiu jogando aqui no lado esquerdo, de defesa da equipe do Rio Negro. Tentou dar o combate, está voltando ali na contramão número 5, que é o Marcelo, parou, olhou, tentou fazer uma graça ali, perdeu, saiu jogando, mas é falta, o juiz está marcando falta, mas levou vantagem, bateu, gol! É do Gás, Grêmio Atlético, Sampaio, aos 11 minutos do segundo tempo, ele sofreu a falta que o jogador, do Gás, mas o juiz deu a condição, vamos dizer assim, a vantagem, como aí os jogadores do Rio Negro parou, Elcio, pedindo alguma coisa ali, o goleiro achou que o juiz ia marcar uma falta, o juiz também ficou olhando, pedindo ali que fosse falta, e não foi, Elcio, e aí? A confusão foi causada, pelo bandeira, que levantou a bandeira aqui, achando que tinha um possível impedimento, mas o juiz estava bem colocado, e validou o gol, e validou o gol, então a onda foi em cima do bandeira aí, e levantou aí, é verdade, e aí Roberto Silva, agora está dando até confusão aí, a torcida aí está cobrando geral, exatamente, é aquela história, o assistente, ele levantou e abaixou, vendeu o juiz, entende? Porque o juiz estava em cima do lance, ainda bem que ele não deu o impedimento, não foi, é isso aí, agora é verdade, é isso aí Roberto Silva aí, o atacante teve tranquilidade, para fazer o gol, porque não deu aquele chutão, e colocou, por conta disso Roberto, agora o bandeirinha está sendo homenageado, verdade né, pela torcida do Rio Negro né, exatamente, aí saem aqueles nomes, se ele marcou, ele tem que segurar, tem garantia, porque ele marcou, como ele abaixou a bandeira, o juiz, validou o gol, e está certo o juiz, que ele deu seguimento na jogada, claro, levou a vantagem a equipe do Gás né, é isso aí, tanto que levou a vantagem, que acabou fazendo o gol, diminuindo o placar aí, diminui o prejuízo, para a equipe do Gás, agora, dois para o Rio Negro, um para o Gás, gol, feito aos 11 minutos, do segundo tempo, lembrando amigos, que estamos no segundo tempo, justiça seja feita, o Gás está melhor, nesse início do segundo tempo, tanto é que já marcou, é isso aí, continuou lá o Gás no ataque, conseguiu descontar, verdade, então, agora quem está batendo cabeça, é a zaga do Rio Negro, tira para a lateral, continuando lá, do lado esquerdo do ataque, a equipe do Gás, Grêmio Atlético Sampaio, atenção aqui, o juiz mandou parar, que vai ter alteração aqui, vai entrar o número 19, vamos ver quem vai sair, já está saindo lá, na linha de fundo, o 19 é o, aqui é do Rio Negro, 19 da equipe, é o Júnior, Júnior está entrando, está saindo já pela linha de fundo, lá o jogador do Gás, quando ele chegar aqui, a gente sabe no lugar de quem, que foi que ele entrou, verdade, é isso aí, joga que segue, lateral agora para a equipe do Gás, parou, olhou o lateral cobrado, sobrou aqui para o número 24, da equipe do Gás, que é o, aí o Brian, a atenção saiu jogando lá, jogou em profundidade, saiu o goleiro do Rio Negro, com tranquilidade e segurança, o Brian deve ser internacional, né Roberto, Brian deve ser internacional, com essa pronúncia aí, mas é esse mesmo, é esse mesmo, é Brian, é verdade, é Brian, é isso aí, segundo tempo, 14 minutos, 2 para o Rio Negro, 1 para o Gás, aí Roberto Silva, como é que está, como é que está a situação do jogo de momento, o Gás acertou os passos, outra estrutura no segundo tempo, e está aí o resultado, criou logo de saída, quase fazendo um gol, diminuiu, e agora é, um outro jogo. Verdade, isso aí Roberto Silva, dando palavra fácil, passando a todas as informações aqui, falta para a equipe do Rio Negro, vai ter, vai jogar na área, atenção, voou, viajou a bola, tira a zaga do Gás, restaurante Dona Maria, restaurante Dona Maria, servindo comida caseira, meu amigo, Marmitex, entrega para você levar, para você, serviço lá, então, restaurante Dona Maria, comida caseira, é isso aí, agora continua aqui, agora a equipe do Gás, no meio de campo, vai tentar fazer aqui, mas é falta para a equipe do Gás, falta cometido ali, pelo número, 14 da equipe do Rio Negro, que é o Marcos, é verdade, na passagem, deu aquela cutucadinha, para tomar a bola, mas tomou faltosamente, o juiz, mais uma vez, próximo ao lance, marcou, verdade, o Gás continua no ataque, tira a zaga do Rio Negro, mas ainda sobra para o jogador aqui do Gás, passe errado, chegou aqui para o número 7, que é o Simão, saiu jogando aqui na linha de fundo, que é o autor dos dois gols, que é o Leonardo, dominou, voltou a jogada, com o Juan, jogou, tentou, o jogo não cruzou, não chutou no gol, não fez nada aqui o Juan, Roberto Silva, o que ele quis fazer? Estragou a jogada, concretamente tem, porque o atacante devolhou para ele, correu para receber, e chutou o gol. Na verdade, tem que ter tranquilidade nesse momento, é ter saído jogando, é falta, falta cometido pelo número 4, que é o João, em cima do jogador do Gás, e recebe de presente, o cartão amarelo, Elcio. Exatamente, ele perdeu o tempo da bola, chutou o adversário, falta bem marcada, cartão bem aplicado. Verdade, falta ali na intermediária, para a equipe do Gás, bola chuveirinho, levantada ali, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Rio Negro, e até agora nenhum jogador do Gás, está chegando ali de forma tímida, está chegando somente 3 contra 7, está chegando ali agora o quarto jogador do Gás, bola vai ser levantada, o juiz está marcando ali, o local da barreira, o Gago está orientando ali a barreira, mas está dizendo que ele está o que? O Rafa Cobes na cobrança. Verdade, aí ó, bola vai ser levantada, vai ser levantada, ou vai bater direto? Bateu direto, e encaixa o goleiro Gago. Encaixa o goleiro Gago, com segurança, não deu, não deu sobra, e não deu rebote para ninguém, como se diz, já dizia Januário de Oliveira. É isso aí, 16 minutos, 40 segundos, segundo tempo, 2 para o Rio Negro, 1 para o Gás, atenção, chegou ali o Simão, o número 7 do Rio Negro, atenção, parou, é na hora de tirar o 10, fez a mesma coisa, exatamente, fez, passou por um, verdade, né Roberto Silva, passou por um, passou por dois, ou ele batia com força para o gol, ou jogava para os dois, que estavam entrando na marca do gol, no final Roberto Silva. Foi muito fominha, entendi aí, o Rio Negro perdeu uma chance muito grande, de ampliar para 3 gols. É isso aí, vai mudar também a equipe do Rio Negro, acho que vai ter, dois de uma vez aqui, o número 11, que é o Ismael, e o 21, que é o Ribeiro, que já já vai entrar na equipe, do Rio Negro, mas ali tem um jogador do Rio Negro no chão, vamos ver ali, está entrando os homens da maca. Enquanto isso, aproveita e dá uma ligadinha lá, para o Raimaclin, a sua BPM, Raimaclin, e o nosso amigo Frazão, que estão no comando da sua BPM, agende o seu futebolzinho, e agende a sua festa, a sua compraternização, Raimaclin, e, Frazão, estão no comando da sua BPM, Nilo Caetano, certa contabilidade, certa contabilidade, você, é, documente a sua empresa, procure o nosso amigo, Nilo Caetano, na certa contabilidade, a Ias Bento, o carro está sujo, chegou do interior, a Ias Bento, lavar o seu carro, deixa espelhando como novo, não é isso, Vado Caldas? É isso aí, fazendo uma colocação aqui, Torquato, deu para ver que os homens da marca, estão magrinhos, fizeram maior força, para tirar os caras, praticamente quase não conseguiu, chegar a deixar aqui, o jogador na linha, na beirada aqui, da linha de campo ali, Torquato, os caras estão mal, aí de braço ali, aí vai ter mudança aqui, vamos aguardar aqui, praticamente jogaram o jogador, aqui na beira de campo, que se vire, para depois voltar ali, aí entrou o 14, não, é o 14, o Marcos, aqui é o Marcos, atenção, o ataque ali na equipe do Gás, vai chegar na linha de fundo, mas é falta cometida, do ataque, da equipe do Gás, lembrando que 19 minutos, segundo tempo, 2 para o Rio Negro, 1 para o Gás, aqui direto do estádio, Ribeirão, já teve duas paralisações, o jogo, verdade, então aí já está pelo menos, no mínimo aí, uns 3 minutos de acréscimo aí, no final, mas aí vai ter mudança, aí está entrando aqui, o número 21, da equipe do Rio Negro, que é o Ribeiro, e está entrando também, o Ismael, está tendo mudança também, aqui na equipe do Gás, está entrando 21, aqui, saiu o número 10, o número 10, é o, é o, Rafa Costa, né, Rafa Cobis, é Cobis, Cobis, é Rafa Cobis, de onde é esse Cobis aí, não sei, Rafael Sobis, não é alguma coisa assim, não é, é lá do sul, parece assim, rapaz aí, então ele está saindo daqui, lá do sul, né, lá do sul, 21, do sul lá, então se for do sul do estado, né, entrou o número 21, isso, entrou o número 21, que é o, formiga, exatamente, o formiga, exatamente, agora meu amigo, se prepare, com formiga em campo, o bicho vai pegar, atenção, o bicho vai pegar, exatamente ali, o formiga trabalha em colônia, exatamente, trabalho de formiguinha, como diz o ditado, né, vamos lá, a equipe do Gás, está ali no ataque, tentou sair jogando lá na lateral direita, de esquerda do ataque, parou, passou por um, passou por dois, nada, chegou com o número 24 aqui do Gás, vai bater, bateu, explode na zaga, mas ali a sobra com o Gás, ainda existe lá do lado esquerdo, para o olho, tira a zaga do Rio Negro de forma parcial ainda, sobra com a equipe do Gás, quem dá o combate ali, é o jogador número 11, que é o Ismael, dá o combate, que acabou de entrar, bateria zerada, atenção, saiu jogando, recuada, rasga ali da zaga, a equipe do Gás ainda sobra, ainda lateral, ou para a equipe do Gás de ataque, Roberto Silva? É, o jogo, ele voltou a ficar equilibrado, mas o Rio Negro, a equipe do Gás, é uma outra equipe, para ele é um outro jogo, entende, aquilo que ele fez no primeiro tempo, deixou tudo para trás, corrigiu os erros de passos, e está aí, jogando de gol para igual, já criou várias oportunidades, diminuiu o jogo, e entrou no jogo de novo. Verdade, dá para perceber também, o Roberto Silva, o Oesso, que a equipe do Rio Negro, está cometendo muitas faltas, ainda mais ali, pelo lado esquerdo, ali de ataque, e a bola vai ser levantada agora, na área do Rio Negro, perigo ali, na área do Rio Negro, goleiro Gaga orienta ali, tem um, dois, três, cinco jogadores do Gás, contra sete do Rio Negro, mas vai levantar na área, a bola levantada, viajou, tira a zaga, mas falta de ataque, cometida pela equipe do Gás, em cima da zaga do Rio Negro. O atacante que me comete uma falta, fora do lance, e acaba estragando todo o serviço, que foi pronto, não é Roberto Silva? Exatamente, mata todo o ataque da equipe, quem tem que fazer a falta, é o zagueiro do atacante, não é o atacante do zagueiro. Verdade, bola lançada lá, e tira, mas sobe a flanela aqui, e Roberto Silva, e está lá, tem um jogador aqui, falta, mas tem um jogador do Rio Negro aqui no chão, mas o juiz está mandando, segue o jogo, aqui que o número seis, jogou na área lá do Gás, tira a zaga do Rio Negro, a gente tentou dar uma bicicleta, bem, a jogada foi bem feita, a bicicleta foi bem feita, mas está lá, está lá, um corpo estendido no chão. E aí, Alcio? No lance anterior, o Bandeira, acertadamente, levantou, e ficou com a Bandeira levantada, porque foi impedimento, o Alejandro olhou para o lance, deu seguida erradamente, se acontece um gol, ia gerar uma confusão aqui, mas sabe o que eu acho ali, na verdade, no gol ali do Gás, eu estou achando que a falta foi cometida em cima do jogador do Gás, tanto que o Bandeira, ele levanta a bandeira, ele agita a bandeira, mas aí o juiz, ele dá a vantagem, porque a bola ainda estava com o jogador, numa situação clara de gol, tanto que acontece o gol, mas eu estou achando, o Elcio Roberto Silva, que na verdade, o que o Bandeirinha marcou, foi uma falta em cima do jogador do Gás, mas aí a bola foi tocada, ainda sobrou, numa situação clara de gol, não é tanto que aconteceu o gol do Gás, mas... Deu a vantagem, né? Exatamente, ele deu a vantagem, na verdade, ele levanta a bandeira, agita a bandeira, agitando, marcando que foi, houve uma infração, né, e é tanto que a jogada, segue a jogada, e ocorre o gol do Gás, então eu considero que tenha sido um erro do Bandeirinha, por quê? O juiz está no lance, o lance é do juiz, agora, em caso de impedimento, aí sim, aí sim, mas ele levantou equivocadamente, é por isso que ele foi receber as homenagens daqui da torcida do Rio Negro. Verdade, é isso aí, agora vamos aqui, continua aqui o jogo, atenção, bola lançada lá, atenção, vai, saiu, saiu o goleiro, mas pela linha de fundo, olha quem está chegando aqui, Jairo Mata, um dos jogadores do Aliança, Jairo, manda um alô aqui da TV PPG, que nós estamos ao vivo, Jairo, manda um alô aí. Oi, oi, aqui ao vivo, nós estamos no estado de Ribeirão, com o jogo do Gás, que Rio Negro, tá? Gente, bora compartilhar esse negócio aí, dá um joia aí, e vamos que vamos. Né, Jairo, lembrando que o Aliança, né, Jairo, vai fazer o jogo com quem? Com o Curral, não é isso? E a outra semifinal, avisa aí pro pessoal da TV PPG, Jairo. Beleza, o dia 3, sábado que vem, estaremos enfrentando o Curral, Aliança-Curral, e o dia 10, também estaremos enfrentando o segundo jogo da semifinal, contra Curral, beleza? E a outra semifinal, Jairo, qual é? É, Cabalo de Aço, e Estouro da Boiada. Estouro da Boiada, aí saiu Jairo, muito obrigado aí pela informação, Jairo, mandando um abraço aqui pra todo mundo. E é pênalti pra equipe do Gás, o Roberto Silva Elcio, o jogador ia entrar em profundidade lá, o zagueiro perdeu o tempo lá, e acertou a perna do jogador do Gás, como ele não tem nada a ver com isso, é pênalti pra equipe do Gás, que tem a oportunidade de empatar o jogo. Pênalti cometido aos 25 minutos do segundo tempo. Pênalti claro. Exatamente, pênalti claríssimo para a equipe do Gás, é isso aí. Ele acertou só o adversário dentro da área, pênalti, bem marcado. Pênalti bem marcado, é isso aí, pênalti, né, o Roberto Silva agora tem a chance de empatar o jogo, não é não, Roberto? Exatamente, como você disse, que o Gás foi um outro jogo nesse segundo tempo, porque ele acertou os passes, e está chegando o perigo sempre, está aí. Quem tem a chance de empatar o jogo, aí vai pegar fogo direto. É isso aí, agora vamos lá, o juiz agora está orientando todo mundo ali, que não pode invadir a área, já orientou o goleiro que tem que ficar na linha, e é pênalti para o Gás. Vai autorizar o juiz, autorizado. Atenção, correu, atirou, gol! 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 É do Gás! Aos 26 minutos e meio do segundo tempo, agora igualando tudo no placar. Dois para o Rio Negro, dois para o Gás, 26, 26 minutos e 40 do segundo tempo, tudo igual o Roberto Silva. Vocês veem que é futebol, né, como mudou o jogo completamente, a equipe do Gás, acertou os passos, entende? E chegou, sempre conferindo, e está aí. O Paulo é um outro jogo para ele, está dois a dois, e agora o bicho é até lá. E foram as substituições da equipe do Gás que surtiram efeito, né, Roberto? É verdade. O Gás já entrou com três substituições, do primeiro para o segundo tempo, e realmente mudou essa equipe do Gás. É isso aí, agora vai para a terceira modificação a equipe do Rio Negro, Vado, está entrando o número 16 da equipe do Rio Negro, que é o Luan, e está entrando também o número 10 na equipe do Rio Negro, que é o jogador de número... É o Darlan, né, está entrando aqui da equipe do Rio Negro, mas está tudo igual agora a segundo tempo. E a equipe do Rio Negro vai culpar o Bandeirinha, com certeza, né? Ah, com certeza, daqui a pouco se o der, eu acho que... Talvez até o policiamento entra ali para garantir uma segurança para o Bandeirinha, ali, Vado. Mas a bola lançada na área, o goleiro defende dois tempos, agora o gás parte para cima com tudo para a equipe do Rio Negro, que estava ganhando de 2 a 0, não soube administrar o placar, tira a zaga, o famoso Bumba Meboi, joga para cima, tentou dominar o jogador ali aqui do Rio Negro, o número 8, que é o Juan, parou, jogou ali na área, ainda sobra para ele, jogou para o número 2, que é o Elieziu, Elieziu parou, fez um 2 ali no meio da área, atenção, chutou, furou, mas ainda sobra o número 10 aqui, bateu fraquinho pela linha de fundo do lado direito, o Roberto Silva, ele tem que pegar a chuteira dele lá, que foi parar lá na ponte do Calamedes, aí, o Gamba chegou, e a bola foi a chuteira, né, incrível, no nosso Deus, chutou sem pertenção nenhuma, e perdeu a chance do Moro aqui, que foi o Rio Negro. Na verdade, ele fez duas de atleta, e uma de pateta, como é que a gente fala assim, né, teve tudo para fazer lá, não acabou fazendo, né, que fase do garoto lá, né, lá a equipe do Gás, tentou sair jogando lá no comando de ataque, na lateral, esquerda de ataque do Gás, tira o lateral, que é o número 6, que é o Rocha, coloca na linha lateral, lateral pertence agora ao equipe do Gás, saiu jogando, lateral cobrado, saiu com o zagueiro, dá aquele chutão, lá, domina o jogador do Gás, já está no campo de ataque, voltou ali no campo de defesa agora da equipe do Gás, volta mais um pouquinho com o zagueiro, zagueiro central, saiu jogando, mas tentou sair jogando, o passe errado, ainda sobra com o número 7 aqui, que é o jogador do Rio Negro, mas a bola se perde pela linha lateral, lateral para a defesa do Gás, 29 minutos e meio, segundo tempo, dois para o Rio Negro, dois para o Gás, Roberto Silva, o Gás foi buscar o empate, mudou a estrutura do jogo, completamente, acertou o passe, que era defesa, e agora é um outro jogo, para ele, entende? E pode até ganhar o jogo. Verdade, do jeito que vai, está indo aí, no primeiro tempo errando os passes, agora no segundo tempo resolveu acertar tudo, Roberto, é isso aí, continua agora que o lateral do Gás, a número 21, fez aí, passou a bola por cima do pé, opa, ali foi falta, mas o Gis disse que não, segue o jogo, que fase essa aí, vai lá, continua, jogador do Gás, o número 21, fez um 2 ali, o passe legalzinho, passou, jogou ali no comando, atenção, mas é 2 contra 1, é o número 11, parou, olhou, aí fica com o zagueiro, que é o número 5, Marcelo, e dá aquele chutão lá na frente, ainda sobra com a equipe do Rio Negro, aí virou o jogo, com o número 7 aqui, que é o Simão, dominou no peito, com categoria, tentou dar um balãozinho, mas se recupera o zagueiro, dá um chutão, jogou aqui no, tentou jogar aqui pela lateral esquerda do ataque do Rio Negro, ainda sobra aqui, Simão, jogou na área, vai viajar, já viajou a bola, tira a zaga de forma parcial, ainda sobrou ali com o jogador do Rio, do Gás, ainda ali, sobrou com o número 17, que é o do Rio Negro, que é o Lima, parou, olhou, deu o combate, é escanteio para a equipe do Rio Negro, aos 30 minutos do segundo tempo, Roberto Silva. Realmente a equipe do Rio Negro está tentando acordar, e no jogo de 2 a 0, está 2 a 2, é ruim para ele, entende? Verdade, o escanteio já cobrado, viajou, bateu com muita força, a bola vai sobrando aqui do outro lado da área, para o olho, saiu jogando agora direitinho aqui a equipe do Gás, saiu jogando, passa errado, quem forma aqui é o Oliese, chuta, o que é isso? Eu não entendi nada não, é praticamente aqui do meio de campo, do meio da rua, e aí Roberto Silva, se você fosse o Teco, o que você falava para esse garoto? Tirava ele, porque ele quer jogar em outro lugar, não aqui. Verdade, na verdade ele queria fazer um touchdown, ele queria fazer ali, do futebol americano, ele queria tirar a manga, Torquato, de lado do refletor lá, tiro de meta já cobrado, sobre de cabeça aqui o Simão, sobre o número 10 aqui do Rio Negro, jogou ali no comando de ataque, é o número 11, a atenção vai tentar fazer, mas aí ó, o Bandeirinha já levantou, mas está marcando impedimento ali do ataque do Rio Negro, na verdade ali, na verdade quando a bola sobra ali na área ali do Gás ali, é um deu nos acuda ali, né Roberto Silva? É a feia coisa ali, não estão se entendendo de maneira nenhuma e dá nisso. Verdade, a equipe do Gás ali batendo cabeça ali, com os jogadores do Rio Negro, atenção saiu jogando aqui, que é o número 2, aqui do Gás, que é o Eliézio, Simão, saiu jogando com o número 10 aqui, que é o Darlan, parou, olhou, rasga a zaga de qualquer maneira, ainda sobra ali no meio, ali no meio, ali na intermediária, que é o número 11, mas a falta está marcada, para a equipe do Gás. 35 minutos, segundo tempo, 2 para o Rio Negro, 2 para o Gás, atenção agora, ataque aqui do lado direito, de ataque aqui na lateral da equipe do Gás, aí ele corta o jogador, que é o Eliézio da equipe do Rio Negro, para a lateral, lateral para a equipe do Gás, aqui no comando de ataque, aqui da lateral do Gás, lateral já cobrado, parou, cobrou, e a falta, é falta ali para a equipe do Gás, ali merecia um amarelo não, Roberto? Com certeza, porque ele pegou por trás, bateu forte, eu não sei qual atitude do outro, se ele está com o cartão amarelo, já está com o amarelo na mão, que daqui eu escutei o estalo da canela, Roberto, Roberto, pegou pesado ali, está aí o amarelezinho ali, vai todo amarelo, para casa, opa, não estou corando, mas pelo que eu estou visualizando o jogo, o Náutico tem mais para virar o jogo, do que o Rio Negro fazer, na verdade o Gás, o Gás, é verdade, porque o Rio Negro se retraiu, agora só vai no contra-ataque, aquele conjunto que nós vimos, do time do Rio Negro, no primeiro tempo, já não existe mais, não é Roberto? Verdade, é isso aí, totalmente diferente agora, Roberto Silva. Completamente. Roberto, vocês falaram em refletores, aí eu quero parabenizar mais uma vez, o governo do estado de Roraima, pela revitalização aqui do estado de Ribeirão, as iluminações todas aqui, funcionando 100%, o campo infelizmente, a gente não está com o campo 100%, porque está havendo muitos jogos aqui, nós estamos recebendo peladão, e outras coisas, então segue lá o jogo, que é falta. Falta já cobrada, atenção, jogou lá na área, tira a zaga do Rio Negro, sobra aqui com o número 7, que é o Simão, Simão dominou, saiu jogando lá no comando, jogou lá no meio da área, mas aí fica aquele bate e rebate ali, com os jogadores ali do Rio Negro, e do Gás, sobra para a equipe do Gás, parou, olhou, viajou, jogou no comando, está abaixo, está voltando, subiu a flanela aqui, o impedimento já marcado, na famosa banheira, Roberto Silva. É, ele é marcado, que o jogador vinha voltando, e tem substituição no Gás aqui. Verdade, está entrando aqui o número 18 do Gás, aqui o garoto aqui, que é o Rian, Rian está entrando aqui, cheio de marra, cabelo pintadinho aqui, está saindo, o cabelo de branco ali, meteu ali uma tinta, está saindo aqui o número 11 do Gás, número 11, número 11, que é o, número 11, que é o Jamilek, sei lá o nome do garoto aqui, Jamilek, não é isso? É o Wilk, já o Wilk, sei lá, já o Wilk, é um nome estranho, que os caras colocam aqui, que não dá para entender, já não precisa mais, vai entortar a língua da gente, verdade, é isso aí, agora, tempo de jogo, já estamos próximos, já dos 40, 39, 39 do segundo tempo, 2 para o Rio Negro, 2 para o Gás, Richard, Máximos Rodrigues, placar, Richard, 2 para o Rio Negro, 2 para o Gás, já estamos mais ou menos, 40 minutos do segundo tempo, Richard, a bola é do Gás, na intermediária, volta aqui na zaga, vai sair jogando com o zagueiro central, mas jogou ali no meio da área, ainda chega ali o zagueiro, chegou o zagueiro, Simão tentou dar ali, mas ainda sobra o número 2, que é o Vitão, Vitão parou, dominou aqui o número 21 do Gás, que é o Formiga, mas não dominou, quem tira é o lateral do Rio Negro, lateral já cobrado, o número 2, que é o Vitão, parou, dominou, agora sobrou o 21, que é o Formiga, parou, olhou, fez um zigue-zague ali, ó, é, que categoria o garoto ali, mas tentou sair jogando, jogou na fogueira ali, ainda sobra o número 2, que é o Vitão, mas dá um chutão ali no meio da intermediária, ainda sobra ali com o Gás, agora ele ficou aqui, ele bate e rebate, é o número 17 lá do outro lado, Rio Negro, quem tentou ali o 17, do Rio Negro, que é o Lima, não conseguiu, mas é falta para a equipe do Gás, você viu que o técnico do Gás corrigiu, e conseguiram parar com os lançamentos, porque o ponto à direita acabou não produzindo mais, não é isso, Roberto? Não é, Roberto Silva? Exatamente, você vê que mudou, agora é o contrário, quem está fazendo mais solta é o Rio Negro, e o Gás está acertando os passos, inverteu, exatamente, então, o que que aconteceu, impactou o jogo, e foi até ganhando o jogo, é isso aí, então, mas aí, vamos lá, ainda continua lá no, agora a bola está ali na zaga, ali na lateral, pertencente ali, saiu o jogador do Gás, tentou dar o bote ali, mas está valendo tudo isso, ainda sobrou ali no comando de ataque ali, do Rio Negro, parou, tentou jogar ali no comando, para o Simão, tirar a zaga do Gás, ainda sobra com o número 11, que é o Ismael, parou, olhou, dá o combate ali, que é o jogador do Gás, que é o número 5, que é o Suede, parou, olhou, tirou, ainda tentou sair jogando com o número 2, aqui do Rio Negro, do Eliesel, mas é falta para a equipe do Rio Negro, deu um Kung Fu, exatamente, deu um Kung Fu no adversário, verdade, aí, faltam dois lances, atenção, jogou no comando, para o número 10, que entrou aqui na equipe do, que é o Darlan, atentou, chutou, a bola vai saindo, não saiu, ainda tentou, conseguiu recuperar a bola, tentou passar no meio das pernas ali do jogador do Gás, não conseguiu, aí dá aquele chutão no meio, não conseguiu jogar a bola, ganhar força, aí entrou com o número 16 aqui do equipe, que é o Luan, jogou na área, atenção, tira a zaga do Gás, ainda continua ali na equipe do Rio Negro, dois para o Rio Negro, dois para o Gás, atentou sair jogando, bateu, por cima do gol, de longe para a área, muito longe, tiro de meta para a equipe do Gás, aí está lá, um corpo estendido do chão, o zagueiro do Gás, é o senhor? É, o zagueiro do Gás, mesmo com o cartão, eles conseguiram corrigir os erros, está bem postada a zaga do Gás, nesse segundo tempo, eliminando todas as jogadas por cima, principalmente as jogadas por cima, da equipe do Rio Negro, e mais uma vez, agora o nosso número 8, entrou na área, e deu aquele chute, como já tinha dado dois, deu mais um, propósito, não chuta, nem cruza, nem dá o passo, e aí Roberto Silva? É, você vê aí o que, a transformação da equipe do Gás, no segundo tempo, é um outro jogo, entende, para ele, e o Rio Negro, que fez o excelente primeiro tempo, caiu no segundo tempo, um tempo para cada time, não é Roberto? Exatamente, um tempo para cada time, um tempo para cada time, primeiro tempo do Rio Negro, segundo tempo do Rio Negro, já estamos aproximando, do final do segundo tempo, deixa eu mandar um alô aqui, pode mandar, mandar um alô, para minha esposa Verônica, que está ligada na Pepeganga, lá no bairro Pricumã, minha esposa, que ontem, aniversariou, né? Olha aí, mais uma primavera, né? Então, estamos aqui, através da Pepeganga, um dia de atraso, mas parabenizando, a Dona Maria Verônica, aí na Rua das Dália, no Pricumã, consiga Roberto? Olha aí, Dona Maria Verônica, um grande abraço da equipe da TV Pepeganga, mais antes de tarde do que nunca, viu, Elcio? Uma cerveja. É, é isso aí. Agora a bola saiu aqui pela lateral direita, daqui de defesa, do Rio Negro, lateral para o Rio Negro, que já vai cobrar aqui o Eliesio, tentou sair jogando aqui, tentou dar um balão, deu um balão número 11, da equipe que é o Ismael ali, do Rio Negro, mas tira a zaga que é o número 3, da equipe do Gás, que é o Cauã. Lateral aqui, Eliesio. lateral já batido, chegou com o número 10 ali do jogador, que é o Darlan, tentou dominar, não conseguiu dominar. Sobra aqui para lá, aqui na lateral, direita de esquerda, de defesa do Gás, é lateral para o Rio Negro. Eliesio, vai bater o lateral. Bateu errado, não pode bater em cima da linha não, não é não? O Bandeirinha não atentou para isso não, praticamente o jogador bateu o lateral, de dentro do campo, de novo com o pé em cima da linha. Mas beleza, está valendo. Aí, número 11, que é o jogador lá, que é o Ismael, fez um 2, chegou para o número 16, bateu, defende a batida, foi fraquinha. Recuou para o goleiro. Exatamente, na verdade ele chegou também a zaga ali do Gás, fazendo a imprensada ali, mas aí a bola não ganhou força, aí o goleiro tentou fazer a ligação direta aqui, rasga a zaga do Rio Negro. Vai cair no lado direito, e defesa aqui do Gás, parou, é o número 21 aqui, que é o Formiga, fez aqui um 2 aqui, chegou o 1, chegou o 2 aqui, tentou dominar, a bola saiu pela lateral direita. Vamos ver agora, vamos ver, atenta. É, ô Roberto Silva. Você vê aí, a jogada aqui para a direita aqui, o jogador do Gás, em cima da lateral, tentando dar um pique. Substituição da equipe do Rio Negro. Aqui é só a equipe do Rio Negro sair. vai entrar aqui ao número 18, que é o Tupã. Eu lembro do Tupãzinho, jogador do Corinthians dos anos 90, não é não, Vado? É, tinha o Tupãzinho, Tupãzinho, né? Era do Palmeiras, né? Do Corinthians, né? Eu lembro que era o Tupãzinho, né? Que tinha aquela cabeleirazinha, né? Ele era baixinho, né, Vado? Que era, eu acho que ele fazia a lateral direita do Corinthians ali, o Tupãzinho, isso aí eu lembro. Muito bem, lateral para o Gás. Saiu o número 16 do Rio Negro. Saiu o 16 do Rio Negro, então quem saiu foi o Luan. A atenção chegou na linha de fundo, ficou bate-rebate, é tiro de meta para a equipe do Rio Negro. Já estamos no final do jogo, Roberto Silva? E qual a análise que você faz desse jogo aí? É, foi um jogo de dois tempos. Primeiro foi o Rio Negro, segundo foi o Gás, entende? E aí talvez, se terminar 2x2, será um placar justo para a equipe. É isso aí, continua o Gás aqui, tentou sair jogando, mais um passe errado no meio de campo. A atenção, saiu, chegou no combate jogador aqui do Rio Negro. Parou que é o número 21, que é o Formiga, parou, fez um 2 aqui, mas sobra para o Eliesio, que tentou sair fazendo uma jogada, não conseguiu e acabou cedendo o lateral para a equipe do Gás. Que qualquer lance na altura do campeonato agora, hein, Elcio? Qualquer erro é fatal agora, agora é algum das equipes vai fazer o terceiro. Exatamente, é um momento crucial do jogo, porque está nos acréscimos e normalmente quem faz um gol, além já no tempo adicional, dificilmente o outro time ainda consegue. Verdade. É isso aí, chegou lá o número 17, que é o jogador que tocou o terror durante o jogo todinho, que é o jogador, que é o Lima, mas aí ele conseguiu invadir a área, ele está reclamando ali com o juiz, Elcio, que ele foi empurrado. Não foi, ele estava na vantagem, ele estava desequilibrado já, já estava desequilibrado, ele já entrou na área, já desequilibrado, ele agiu corretamente, na verdade, tinham dois jogadores do Gás ali, tinha um já dando o ataque e outro já na sobra ali, dando o combate ali. Mas vamos lá, lateral para o Rio Negro, já cobrado, que é o número 10 ali, que é o da Arlan, parou, dominou, está de costas ali para o gol, tentou fazer ali, mas não fez nada ali, não cruzou, não tirou, não chutou, não tocou, não fez nada, e acabou sobrando para o goleiro. Verdade, é isso aí. Tentou sair jogando aqui o número 2 aqui, que é o Vitão, mas lá lateral para o Rio Negro. Mais uma vez, o Bandeira está deixando todas, ele bater de cima da risca. Pode falar, Vado. Só a tinta de jogar para o nosso seguidor, terminando esse jogo, nós vamos sair de ar, mas só para recarregar as baterias aqui, voltamos para o segundo jogo, tá? É isso aí, então, exatamente. Volte aqui, para a nossa permissão, do segundo jogo, é a TV Coteganda, e Trivela, show. É isso aí, lembrando que no segundo tempo, nós vamos ter São Raimundo e Náutico, né? E aqui nós já estamos no final do segundo tempo, já eu acredito que estamos pelos acréscimos. 2x2 aqui, bola cruzada, jogou na área, tira a zaga do gás. Ainda sobra com o Darlan, que é o número 10 do Rio Negro, fez um balãozinho, deu um lençol ali no jogador do gás, que beleza. Mas ainda sobra no gás, é 3 contra 3. A atenção chegou, fez ali, mas chega no combate, o jogador do Rio Negro fez a falta. Na verdade, ali vai merecer um amarelinho, não merecia não, Elcio? É, ele se estressou. Olha aí, vai sair, tá aí, cartão amarelo por formiga. O jogo, o malabarismo que o, que o meio campista estava fazendo, e ele deve ter dado aquele cheveco, ele foi, já é fim de jogo, ia estar todo mundo com os nervos, a flor da pele, e o que aconteceu foi uma falta boba, e um cartão, bem aplicado, né? É isso aí, lá na lateral, Lima, sai jogando, recuou agora com o número 19, que é o Edinho, e o Soterson sobrou ali, sai, tirou de soco, sobrou para, na trave, a bola, o Soterson bateu certinho de chapa ali, bateu direto ali, o goleiro não tirou direitinho, o Roberto Silva, o certo é dar um soco para cima, para a bola viajar, ganhar um pouco de espaço, mas não, socou para baixo, sobrou para o jogador do Rio Negro, que bateu de chapa certinho, mas a bola beijou a trave, o Roberto Silva. Exatamente, por pouco, o Rio Negro não faz o terceiro gol, não apaga o goleiro, entende? Verdade. Na verdade, ele esmurrou a bola para o chão, isso não existe, né Roberto? É para cima, para a bola ganhar altura e distância, para tirar lá do sufoca, ainda sobra com o número 11, que é aqui do jogador, que é o Ismael, parou, saiu jogando aqui com o dominão número 7, que é o Simão, parou, o Simão olhou, jogou no meio da área ali, tentou fazer um 2, dá sobra aqui no meio, na intermediária. Do Rio Negro, que é o número 8, que é o Juan, Juan parou, saiu jogando lá com o número 6, que é o Rocha, jogou na área, mas aí jogou na mão do goleiro. Aí a galera está pagando geral, aqui na arquibancada do Ribeirão, agora é contra-ataque, agora é do gás, agora é um x1, olhos nos olhos, parou o jogador lateral, jogou na esquerda, jogou no comando, tentou dominar o Fomiga, não conseguiu, ainda sobra aqui para o gás, que é o número 18 aqui do gás, passou por um, passou por dois, vai tentar, jogando ali no comando, que é o número 24, o Fomiga bateu pela linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Rio Negro, o Roberto Silva. Houve uma tabela muito bem feita, se o jogador lá, devolve para o Lourinho aqui, ele é na cara do gol, só que ele chuteu em gol, chuteu errado. O 18 aqui, é o Rian, fez tudo direitinho, deixou o colega na cara do gol, mas aí o Fomiga, bateu completamente torto, pela linha de fundo. É Roberto, mas o goleiro tirou com os olhos, viu, e estava completamente batido no lance. Vendido, né, na verdade. Completamente batido no lance, só olhou e, aleluia irmão. Ficou orando ali, para aquela bola sair, exatamente. É falta para a equipe do Rio Negro, ali está o Juan, que vai bater a falta, não, ele deixa, é ele mesmo que bateu, o Juan, tentou sair jogando lá no comando, a bola aqui, que ganha altura, tira e rasga a zaga do gás, tentou sair dominar aqui, o número 17, que é o Tiso, não conseguiu. Juan, Elieziu, tentou dar o combate aqui, o jogador justamente que acabou a entrar, sobrou, a gente saiu jogando, mas é falta em cima do Elieziu, cometido pelo número 18, que é o Rian da equipe do gás, tentou sair jogando aqui no comando, com o número 7, da equipe do Rio Negro, atenção, dominou, tira a zaga do gás, olha aí, com categoria, dominou o número 11, parou, olhou, que é o Ismael, vai chegar na linha de fundo, atenção, X1, olha nos olhos, passou, cruzou, jogada bonita, olhou, mas do outro lado com muita força, ainda sobra lá com a equipe do gás, lá do lado esquerdo, agora, já entrou na zona de ataque da equipe do gás, parou, dominou, tira a zaga do Rio Negro, e agora, termina a partida, dois para o Rio Negro, dois para o gás, fim de papo aqui no Ribeirão, primeiro jogo terminado, Roberto Silva, dois para o gás, dois para o Rio Negro, e daqui a pouco, Roberto Silva e Elcio, nós temos o que? Náutico e Rio, e São Raimundo, Náutico e São Raimundo, a partida de fundo, vai ser bom, né, e lembrando, o Vado, ano passado, eu fui campeão pela Copa Boa Vista, como goleiro do São Raimundo, exatamente, gente, daqui a pouco, nós vamos entrar, já temos aqui a escalação do São Raimundo, nós já temos a escalação do Náutico, e já já, nós vamos voltar, tá, justamente para o segundo jogo, nós estamos aqui, direto do Estádio Ribeirão, fica aí, aguarda um pouquinho, que já já voltamos, vamos aqui, dar um grau aqui no equipamento, para daqui a pouco,